Eu quero também começar a segunda sessão do seminário de 26 de maio, dando as boas-vindas a todos, todos e todes. É muito importante ter vocês aqui e esse seminário que tem a duração de um ano, no final de toda a última semana, a gente já até parou de ser quinta-feira, porque a gente vai variar um pouquinho de acordo com a disponibilidade dos convidados, mas a cada última semana do mês a gente vai receber um convidado e mais... Na verdade, são três convidados, a gente tinha pensado em quatro, mas eu acho que a sessão vai ficar melhor com três. Um profissional que tenha uma pesquisa já mais consolidada e dois outros profissionais que tenham pesquisas em andamento. Esse seminário se desenvolve no âmbito do projeto temático da FAPERG, que conta com um conjunto significativo de instituições envolvidas. Hoje, eu quero agradecer muito a adesão dos profissionais que toparam entrar nessa empreitada anual e a gente tem realmente uma boa expectativa de, até o final do ano, ter um conjunto de reflexões significativas sobre a fotografia, que tem uma série de eventos acontecendo. Essa semana também abriu o Fotorio aqui no online, então tem bastante coisa acontecendo. Passo a palavra para o professor Marcos Oliveira, que vai guiar essa sessão e eu vou ficar aqui no backstage, tá bom? Obrigada para todo mundo, gente. Boas-vindas. Bom dia a todos. Eu também queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer também as professoras que aceitaram o convite de estar participando. Eu fiz uma pequena apresentação aqui da Filipe, que eu vou ler, e depois vou dar a palavra. A Filipe Alonso Vicente é investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e doutora pela Universidade de Londres. Suas pesquisas centram-se nos modos de produção do conhecimento no século XIX e XX, a construção e o uso do passado, os cruzamentos entre cultura visual, material, escrita e o colonialismo, a produção intelectual das elites indianas na Índia colonial portuguesa e britânica, o orientalismo indiano, italiano e português, as comparações coloniais entre os impérios portugueses e britânicos, a história das coleções, exposições e museus em contexto colonial, e a mobilidade e a circulação de objetos, pessoas, ideias, imagens, além da história da fotografia, a história do conhecimento e das artes produzidas por mulheres. Dentre alguns de seus trabalhos, podemos destacar os livros Viagem e Exposição, São Pedro V na Europa do século XX, Outros Orientalismos, a Índia entre Florença e Bombaim, Entre Dois Impérios, Viajante de Lisboa, e a coordenação do projeto Conhecimento e Visão, Fotografia com Arquivo e no Museu Colonial, 1850-1950, no qual resultou o livro O Império da Visão, Fotografia no Contexto Colonial Português, 1860-1960. Filipe, nós agradecemos muito a sua participação e passo para você a palavra. Obrigada, Marcos. Obrigada, Ana. Gostava muito de estar aí convosco. Imaginem que a minha última viagem em janeiro de 2020 foi ao Rio de Janeiro, mas foi, enfim, só nada de trabalho, com um grande grupo de amigos e ainda estávamos longe de imaginar o que seria. O que seria. Mas agora aqui em Lisboa finalmente está tudo a abrir lentamente. No sábado, o mesmo grupo que foi ao Rio de Janeiro, vamos a uma roda de samba num restaurante brasileiro aqui em Lisboa. Matar saudades. Bem, muito obrigada pelo convite. Eu gosto muito do vosso trabalho e entusiasmo e espero que nos voltemos a ver em breve em Lisboa ou no Rio. Eu hesitei um bocado se começava da história longa para a história particular, mas se calhar vou fazer ao contrário. Vou começar pelo meu trabalho mais recente, específico, sobre estas matérias, mas como verão, já aqui vamos falar bastante quer de metodologias, quer de arquivos, quer de questões éticas. E depois espero ter ainda tempo para então alargar para o contexto mais geral que fez com que em 2008 eu tivesse começado a trabalhar sobre estes temas e porquê e o que é que me trouxe, qual foi o caminho que fiz até aqui. Então, o meu, digamos, último interesse agora tem a ver com com as imagens dos corpos de mulheres negras neste arquivo visual do colonialismo português. E agora estou a trabalhar especificamente num artigo para um jornal de divulgação para o público em Portugal e que, portanto, eu já tinha escrito para um artigo mais académico, mas agora que é um momento em que em Portugal tanto se discutem estas questões, finalmente, quer em relação ao passado, quer em relação ao presente, parece-me um momento também oportuno para o transformar num artigo. Portanto, aquilo que vou ler, e espero que vocês até me ajudem, porque eu estou literalmente a acabar de o escrever, vou então ler. Começo por uma questão mais geral, a cronologia do colonialismo recente e da fotografia analógica, ou seja, pré-digital, coincidem. São mais de 100 anos de uma história cruzada, emaranhada, que resultou nos milhões de imagens que hoje existem, mas o termo fotografia colonial já foi questionado por correr o risco de ser simplista e redutor. Não é olhar para este vastíssimo arquivo apenas com essa lente pode impedir-nos de ver outras coisas para além do colonial. Depois pensei que os espaços é que ocupam as imagens, e simplificando podemos dizer que as imagens ocupam dois tipos de espaços. Por um lado, os lugares físicos e públicos, os arquivos e museus, os espaços comerciais, os estúdios fotográficos, as lojas, os sites online, onde se vendem fotografias e postais, ou os mercados de rua, as feiras de rua. Por outro lado, estão os espaços privados e semiprivados, os institutos e empresas que tiveram histórias coloniais, mas sobretudo as nossas casas. E estou a pensar em países como Portugal, que tem histórias coloniais muito recentes e em que grande parte das pessoas que estão vivas, há muitas pessoas ainda que viveram grande parte da sua vida em situações e espaços coloniais. E nesses casos as fotografias estão em gavetas, em caixas ou álbuns familiares, de pessoas mais próximas ou herdados de gerações anteriores. Alguns destes materiais são cuidados e olhados de tempos a tempos, com nostalgia, com perplexidade ou com distanciamento. Outros são partilhados em sites que estão muito ativos em Portugal, por exemplo, de soldados que participaram na guerra, e têm sites comuns e partilham estas fotografias, ou então são esquecidos, longe da vista e do coração. Por outro lado, estão os espaços materiais onde as imagens são impressas. Portanto, são os espaços físicos desta materialidade e depois os espaços onde as imagens impressas são reproduzidas. Porque a fotografia, como nós sabemos, tanto pode ser um objeto solitário, único, solto, ou colado num álbum privado, como, precisamente, uma das suas características é o poder ser reproduzida. E isso explica como, nestas três coincidências, entre este colonialismo moderno, entre a fotografia e entre as tecnologias reprodutivas que fazem com que a fotografia se possa reproduzir mecanicamente, como o Walter Benjamin tão bem explicou, faz com que estes usos que hoje nós fazemos, transformamos os nossos telemóveis também em máquinas de fazer imagens com palavras, mas esta genealogia de união entre palavras e imagens podemos encontrá-la já no portal fotográfico, e não, por acaso, o postal fotográfico produzido no final do século XIX e primeira metade do XX, os temas coloniais são uma das grandes tipologias. Muitas vezes, claro, por causa desta reprodutibilidade, as mesmas imagens estão em diferentes espaços e contextos, quer físicos, quer documentais. A mesma imagem pode ser transformada num postal reproduzida num folheto, mesmo com 30 anos de diferença, pode ser usada num jornal ou num póster, tal como pode viajar, circular em espaços geográficos, circular entre múltiplas fronteiras, imperiais, nacionais, pessoais. E, portanto, este enorme mercado, esta circulação entre postais enviados das ex-colónias portuguesas para a metrópolo é exemplar desta movimentação de imagens. Por outro lado, por outro lado, estas fronteiras, depois, há um momento em que correm um risco, que é quando as pessoas morrem. E a mim interessa-me cada vez mais, como irei falar agora, neste momento que estamos agora a viver em Portugal, que é o das pessoas que estão a morrer, ou seja, pessoas que nasceram e viveram grande parte da sua vida em Moçambique, em Angola, em São Tomé, e que, quando morrem, o que é que acontece a estas materialidades? E o que acontece é que, e dou-vos aqui um exemplo, morre alguém que viveu em Moçambique, metade da sua vida em Moçambique, a outra metade em Viseu, para onde levou as coisas de Moçambique, mas as coisas ficam quando as pessoas morrem, passam para filhos ou sobrinhos, ou são vendidas a peso naquilo que, em Portugal, se chama os profissionais dos recheios de casa, e acabam misturados com outros vestígios de vida. Também podem ser entregues a arquivos e a museus, mas também podem ser deitados ao lixo. Os legados fotográficos da experiência colonial portuguesa são milhões e não milhares. Estão em instituições públicas que preservam as maiores materiais do passado, mas também, mas os arquivos não contam a história toda. E aqui vou falar, é a primeira vez que eu estou a usar-me a mim própria enquanto colecionadora de imagens, na minha investigação, enquanto historiadora de imagens, e vou aqui também partilhar convosco porque é que isso é, porque é que eu faço e o que é que isso me traz e me permite também dizer e como é que me ajuda a pensar sobre estes objetos. A minha identidade de historiadora deu-me os instrumentos críticos e teóricos para pensar nestas imagens, mas é longe da academia de arquivos e bibliotecas, nos lugares onde estes documentos são apropriados fora da história e enquanto frequentadora de alfarrabistas de feiras de velharias, que eu melhor compreendo os seus múltiplos usos no presente. Foi nos mercados de rua, nos diferentes lugares onde vivi, todos eles países com passados coloniais mais ou menos recentes, que fui vendo e comprando os restos mais baratos, mais fragmentados e banais desses passados. Ao mesmo tempo que me confrontava com a banalidade e vastidão de restos materiais e visuais dos impérios. E aqui um à parte, estou a pensar na minha experiência de ter vivido oito anos em Itália, que tem um colonialismo muito forte, breve, intenso e tardio, de ter vivido em Inglaterra e de ter ido frequentemente à França. Portanto, tudo países em que esta cultura material está por todo o lado banal e barata à venda. A academia e o colecionismo não se costumam cruzar, mesmo que muitos dos documentos sejam os mesmos. Pelo contrário, às vezes parece que vivem em continentes diferentes, desconhecem-se, desprezam-se ou ignoram-se. Durante anos, os objetos e imagens que fui acumulando em gavetas desarrumadas ajudaram-me a pensar sobre os meus temas de investigação, mas só mais recentemente é que cruzei as minhas duas experiências de historiadora e de colecionadora, passado e presente entrelaçados em histórias coloniais que ainda não acabaram. As minhas observações e conversas com comerciantes e vendedores de feiras e com outros colecionadores ajudaram-me a compreender a persistência e permanência que os legados coloniais têm no presente em Portugal e o modo como continuam vivos, longe das mãos daqueles que fazem da história o seu ofício e profissão. Foi nesta passagem entre conhecimento e curiosidade, crítica e consumo, análise e nostalgia, observação e posse, memórias públicas e memórias privadas, pessoas mortas e pessoas vivas, chão de feira ou mesa de arquivo que passou a fazer sentido para mim pensar nos contextos de produção, circulação e usos das imagens das colónias tanto em 1860 como em 1930, como em 1970 ou como hoje. As imagens estão nestes interstícios, nas suas histórias coloniais como pós-coloniais, neste encontro entre exercício histórico e etnográfico, entre passado e presente e entre as suas várias dimensões temporais e espaciais. E agora vou centrar-me e vou vou agora descrever-vos várias cenas, várias cenas de histórias que vivi e que me relacionadas com estes objetos. E chamei a esta a esta secção Mulheres Negras a Banalização dos Corpos Colonizados. Querida Mãezinha, isto é um postal que eu comprei, um de três postais que comprei na Feira da Ladra. Querida Mãezinha, hoje é esta encantadora selvagem, repare bem no olhar dela e veja lá se é ou não que eu lhe tenho dito um olhar mau e um ar insolente, não é? Fecha aspas. Assim começa um dos postais que o Zé escreveu à sua mãe em 1975. Ele está em Joanesburgo, ela está a Algurza em Portugal. abre aspas. Outro postal. Aqui tem mais um postal para a sua coleção e olha que há muita gente que tem estas coleções de postais que são uma maravilha. Beijinhos e saudades. Assim termina outro dos postais. O texto é breve como todos os textos escritos nas costas de um cartão postal, com o retângulo a circunscrever o pouco que se pode dizer. Comprei vários dos postais escritos pelo Zé na Feira da Ladra em Lisboa. Na frente dos postais sempre fotografias a cores de mulheres negras. Nas costas dos postais sempre o Zé a comentar as imagens enviadas à sua querida mãezinha. Teria ele ido para a África do Sul no rescaldo das independências de Angola e Moçambique ali tão perto? Já lá viveria? Quantos postais terá enviado de África para a mãe em Portugal? Que circunstâncias ou de vida ou de morte levaram a que estes fragmentos íntimos e contraditórios de afeto e de ódio, de amor pela mulher sua mãe e de desprezo pelas mulheres do país onde vivia, pessoais e políticos, estivessem à venda no chão da feira? Porquê que eu os pude comprar? Entre a vestidão imensa e heterogénea de imagens produzidas em contexto colonial com que me fui confrontando, havia uma tipologia que me interpelava tanto como me perturbava, mas que durante anos não me senti capaz de transformar em objeto de análise histórica. A quantidade imensa de corpos de mulheres negras colonizados, postos, desnudos, erotizados, sem nome ou identidade, transformados em tipos, em vénus negras, em vénus africanas, em belezas balantas. A banalização da prática de homens brancos colonizadores fotografarem mulheres e meninas negras nuas ou seminuas em territórios coloniais ou então nas suas simulações encenadas em exposições coloniais como em jardins zoológicos e de aclimatação, portugueses, franceses, alemães ou italianos, faz com que este se tenha tornado uma das presenças mais persistentes do arquivo visual do colonialismo europeu em África. A fotografia parece reproduzir a própria linguagem historicamente utilizada para descrever o processo de colonização, onde as metáforas sexuais polarizadas descrevem, de um lado, o corpo masculino branco que invade, controla, explora, domina, subjuga, civiliza, coloniza e do outro corpo feminino negro, muitas vezes descrito como selvagem, que é dominado, violado, controlado e colonizado. Só há muitos anos, depois de me confrontar com este corpo iconográfico e ideológico, é que ousei refletir e escrever sobre ele, mesmo que com mais dilemas éticos e dúvidas do que conclusões históricas. O facto de eu ser uma mulher, mesmo que uma mulher branca e não uma mulher negra, não foi indiferente ao modo como alguns destes materiais me interpelaram. Incomodavam-me e agrediam-me. Por outro lado, sou uma das raras portuguesas nascidas na década de 70 que não tem histórias coloniais na sua biografia familiar, para lá do facto de eu ter pais, avós e bisavós que nasceram e viveram grande parte da sua vida em países colonizadores, Portugal, Inglaterra e França. Estas imagens têm sempre para mim a distância de um passado que não é o meu, pessoal, mas que é omnipresente ainda no lugar onde nasci. Este é o meu lugar de fala, urge que sujam muitos outros, sobretudo das mulheres negras portuguesas, descendentes destas mulheres sem nome. Etnografias, colecionismo, comércio, colonialismo. Primeira cena, Feira da Ladra. Quanto custa o calendário, Sónia? Perguntei-lhe. Um desenho de uma mulher negra, cabeça e busto a deixar antevera, nudez para cada mês do ano, Angola, anos 60. A Sónia, encostada ao muro da Feira da Ladra, pede-me um preço alto. É careira, mas eu gosto dela. Regateio, mas ela não cede e responde-me, não deixo porque tenho um cliente que só compra pretas nuas. Segundo da cena, loja de postais ilustrados. Duas salas abertas ao público num prédio ao lado do metro baixo-acheado, antes de ser transformado em apartamentos turísticos de luxo. Já não existe, há cinco anos existia. Um prédio cheio de lojinhas de postais. Milhares de postais em caixas de madeira com divisórias temáticas. Os Google Search escritos em cartolina. Os postais de mulheres desnudas brancas entram na categoria do erótico ou do pornográfico. Os postais de mulheres desnudas negras podem entrar em muitas caixas. Podem entrar em Angola, podem entrar na Guiné, podem entrar no colonial, podem entrar em África, podem entrar em exposições. Terceira cena. Comerciante de postais na internet. Um outro vendedor que eu conheço há muitos anos, que entretanto se converteu só ao mundo global da venda de postais online, conta-me como a combinação entre mulher negra e colonial era uma das suas categorias mais lucrativas. Quarta cena. Mercado alfarrabista no centro de Lisboa. 2007 ou 2008, não me lembro. Compro uma fotografia transformada em postal. Chama-me a atenção precisamente o facto de não corresponder às tipologias mais habituais de mulheres negras a circular entre as ex-colónias e a metrópole. Esta mulher tem um bebé ao colo, está vestida como a capulana com um desenho de Winston Churchill num uniforme militar e está a olhar para mim com toda a sua subjetividade humana, mas é quando eu viro o postal ao contrário que a sua dignidade fica subvertida com as palavras manuscritas, racistas e desplicentes que um Vítor assina, Angola 1960. Quinta cena Conferência Académica Uma ex-diretora de um museu antropológico britânico criado quando no século XIX a antropologia e a ciência colonial se confundiam conta numa conferência no ICS onde eu trabalho como o museu teve que rever a sua política de digitalização das coleções fotográficas coloniais quando se apercebeu que estas estavam a ser apropriadas por sites de pedofilia. Sexta cena Álbum de fotografias numa casa particular Uma amiga traz de casa da avó o álbum feito por um soldado da então denominada Guerra do Ultramar Hoje o jovem soldado da década de 60 é mais um velhote num lar e já não é capaz de falar sobre o passado porque sofre de demência O seu álbum da Guiné ficou em casa de uma irmã Postais etnográficos estão colados ao lado de várias fotografias em que o jovem rapaz em uniforme militar aparece fotografado com uma rapariga menina negra Em todas as fotografias ele sorri e ela não Numa delas ele mexe-lhe no corpo a palpa levanta-lhe o vestido para lhe pôr as mãos entre as pernas Noutra o braço dele parece pousar em cima do ombro dela como nas fotografias de namorados mas num segundo olhar vemos como a mão dele avança para lhe espremer a mama enquanto continua a sorrir para a objetiva Ela está imóvel e inerte como um manequim Ela está lá mas não participa Ele protagoniza uma performance para a máquina fotográfica É assim que ele quer ficar na fotografia Há complicidade entre o soldado fotografado e o soldado ponto de interrogação que está por detrás da lente Seria esta a pose escolhida para ser fotografado ao lado da sua namorada branca numa aldeia portuguesa? Sétima cena Estúdio da loja de fotografia Alvão O Marcos com certeza que também já passou à porta desta loja que já não existe que agora já não é estúdio fotográfico Santa Catarina Santa Catarina Centro do Porto Estamos no verão de 2001 e eu nesta altura interessava-me mais por exposições do que fotografia portanto eu fui à Casa Alvão por causa da exposição do Porto de 1934 e não tanto pela fotografia Quando eu lá fui ainda era um estúdio fotográfico aberto ao público já não pertencia à família de Domingos Alvão fotógrafo oficial da exposição colonial de 1934 sobre o qual o Marcos tem trabalhado mas ainda lá estava parte do espólio do antigo estúdio e amavelmente eles deixaram-me entrar e ver os materiais que ainda tinham Num álbum chamou-me a atenção uma das fotografias que eu já vira reproduzida em postais porque tinha anotações manuscritas ao lado Na imagem a Rosita mulher balanta vinda da Guiné de propósito para habitar aldeia fictícia construída no centro do Porto está a despida da cintura para cima olhar para o fotógrafo e ela como com certeza já sabem foi uma figura icónica da exposição descrita caricaturada reproduzida vezes sem conta sentada ao pé da Rosita nesta fotografia está um grupo de homens africanos como se pertencessem também a este grupo vindo da Guiné e que está a simular uma conversa e alheio à máquina fotográfica este grupo de homens e debaixo da fotografia eu li uma frase escrita à mão que dizia assim quem vai dormir com a Rosita hoje à noite eu copiei a frase para um caderno a frase anónima servia ali jucosamente para dar voz a vários homens escrevo eu ela tanto estava sexualmente disponível para os homens balantas como para os homens portuenses e portugueses que visitavam a exposição também para o fotógrafo e para todos aqueles que veriam as fotografias em portais folhetos jornais ilustrados ou no catálogo da exposição a pergunta retórica poderia sumariar a essência da exposição transformar o império num objeto de desejo a Rosita surgia também como uma África metafórica que poderia ser explorada ocupada sexualizada a África como um lugar de possibilidades também sexuais para os homens do Portugal de 1930 que se queria transformar em colonos as mulheres negras e seminuas naquela Guiné inventada no centro do Porto eram assim essa metáfora corporizada do império os jornais da época tornaram-na ainda mais conhecida era uma forma de poder mostrar nos jornais portugueses de 1930 uma mulher seminua coisa impensável para uma mulher branca oitava cena reportagem televisiva sobre uma exposição de 1934 eu há um ano participei numa reportagem feita para a televisão portuguesa sobre esta exposição centrada precisamente na exposição de 1934 e nesta expressão problemática de jardins zoológicos humanos que foi como foi chamada em França quando foi feita uma grande exposição sobre o assunto o jornalista responsável pela investigação pareceu-me cuidadoso identificou a documentação interessante e as abordagens pertinentes mas a linguagem fílmica desta reportagem que passou num telejornal à noite em 2021 reproduziu exatamente a linguagem visual da exposição os seios da rosita aparecem vezes sem conta nas imagens televisivas em grande plano nona cena estou quase a acabar fichas fotográficas num arquivo histórico em Lisboa maio de 2021 portanto há umas semanas num arquivo criado em situação colonial que eu vos posso dizer que foi no arquivo histórico ultramarino eu trazem-me uma caixa cheia de fichas em cartão feita no contexto de uma missão antropobiológica à Angola no início da década de 1950 em cada uma das fichas vocês estão a visualizar não é? as caixas com fichas em cada uma das fichas de cartão está colada uma fotografia na parte da frente e quer na frente quer no verso escrita à mão as palavras manuscritas que identificam a região angolana e a etnia das mulheres fotografadas pego numa das fichas com as luvas brancas que me deram para poder tocar na documentação mas as mãos brancas do homem que aparecem na fotografia a abrir uma vagina de uma mulher negra deitada e de pernas abertas não têm luvas os dedos masculinos como pinças abrem os lábios da vulva para a fotografia científica entre aspas que agora tenho nas mãos da maioria das mulheres só vemos a vagina em primeiro plano as pernas dobradas e abertas a roupa subida para ficarem nuas da barriga para baixo mas há uma que levanta a cabeça na maca e devolve o olhar para a câmara noutras fotografias as mulheres estão deitadas na terra e são elas próprias que levantam com a roupa levantada abrem a vagina com as suas mãos para a câmara sobre as instruções de alguém que não vemos estamos em 1952 se eu fosse se eu fosse uma mulher portuguesa negra de origem angolana esta mulher vagina em primeiro plano e olhos perplexos ao longe podia ser minha avó mas como eu sou uma mulher portuguesa branca é mais provável que aquelas pudessem ser as mãos do meu avô pago pelo Estado português para fazer a ciência colonial onde a fotografia foi sempre um instrumento de trabalho este estudo sobre as vulvas das mulheres de uma região angolana é mais devedor das práticas científicas de inícios de 800 do que da antropologia praticada internacionalmente em meados do século XX à altura em que a disciplina já se tinha afastado destes procedimentos considerados obsoletos e problemáticos e que os movimentos de libertação colonial se engravam em todo o mundo de facto o estudo feito em 1952 em Angola numa expedição oficial portuguesa poderia ser inscrito numa genealogia científica instaurada pelo francês Georges Cuvier no corpo já morto de Sajati Bartman aquela que foi denominada Vénus Otentonte e exibida publicamente em vários lugares da Europa sexualizada em vida e na morte Bartman tornou-se incognita do tipo de violência visual e física praticada nos corpos das mulheres negras que os Estados coloniais vieram legitimar O mesmo poderia ser dito para períodos históricos muito anteriores e para outros contextos em que a sexualidade dos corpos negros foi exoticizada e homogeneizada quer pela curiosidade quer pela ciência ou pelas duas cruzadas só isso associado a todas as desigualdades já referidas ontológicas como políticas de género como raciais pode ajudar a compreender como é que na década em que em todo o mundo se descolonizava na década de 50 o Estado português financiasse um estudo sobre tipologias vaginais das mulheres numa região de Angola até o carimbo de legitimador da antropologia estava já obsoleto estas breves histórias etnográficas servem-me aqui para explorar algumas ideias e mandem-me calar se eu ultrapassar a hora que nomes damos às coisas como é que as arrumamos e designamos como é que as classificações feitas hoje de imagens antigas perpetuam uma distinção ontológica entre corpos brancos e corpos negros que julgaríamos circunscrita a um período colonial o valor desigual atribuído aos corpos das mulheres negras em comparação com o das mulheres brancas traduzia-se sobretudo no acesso desigual ao seu corpo quanto menos valesse mais se podia expor o corpo negro mais exposto do que o corpo branco a diferença ontológica entre pele negra e pele branca entre os corpos femininos negros e os corpos femininos brancos manifestou-se assim nas práticas fotográficas em situação colonial desde a segunda metade do século XX os corpos das mulheres brancas não foram poupados pela apropriação imediata que a pornografia fez da fotografia como sabemos logo depois de 1939 mas este era um campo visual circunscrito a um olhar masculino oculto privado e eu diria mesmo elitista num claro contraste com os corpos desnudos ou erotizados de mulheres negras que ocupavam um espaço acessível a todos portanto a Rosita pôde estar em 1934 a ser observada por homens mulheres e crianças de um modo que seria impensável para uma mulher branca sua contemporânea as muitas mulheres negras sem nome que foram fotografadas seminuas ao lado de soldados no ultramar estão reproduzidas hoje em blogs facebook livros de memórias de soldados hoje ao contrário das suas namoradas mulheres ou filhas brancas em portugal imagens de mulheres negras surgem em todo o tipo de documentação impressa no portugal colonial a sua presença visual a aumentar à medida que as tecnologias reproduzidas se democratizavam e embarateciam do estado novo dos anos 30 e do seu recurso propagandístico do fotográfico ao estado novo da interminável guerra colonial em que muitos soldados tinham máquinas fotográficas e quando não tinham havia um comércio informal de fotografias havia soldados que faziam fotografias para vender aos outros soldados e nestas tipologias nestes conjuntos havia invariavelmente a fotografia do soldado abraçado à mulher negra desnuda no passado o lápis azul da censura tão atenta às transgressões morais não é a censura do estado novo não riscou os peitos nus e negros espalhados pela cultura impressa portuguesa e no presente os postais de mulheres negras erotizados do período colonial são classificados de modos distintos aos das mulheres brancas outra questão poder ver poder tocar poder violar ponto de exclamação a distância geográfica associada à subalternidade colonial ela própria legitimada por teorias que justificavam a discriminação racial ajudam a explicar esta complicidade entre patriarcado e colonialismo em que os corpos das mulheres negras estão sujeitos a uma ambivalência com o corpo da mulher branca prostituta e não por acaso o direito a ver traduzia-se muitas vezes no direito a tocar são muitas as fotografias de homens brancos portugueses franceses alemães italianos a serem ou a quererem ser fotografados enquanto tocam nos corpos das mulheres negras sem vice-versa portanto num toque não correspondido na exposição 34 há notícia dos homens que queriam tocar na rosinha e há esta equivalência possível com os corpos das mulheres brancas com o corpo das prostitutas onde se assume que o direito a ver e o direito a tocar como o direito ao sexo estão implícitos há assim um processo de prostitucionalização dos corpos das mulheres negras legitimadas por uma panóplia de razões entrelaçadas que vão desta dupla desigualdade colonial e patriarcal instituída nestes contextos até ao facto de se confundir nudez com disponibilidade sexual o direito a violar em contextos de escravatura em contextos coloniais ou em contextos de guerra situações de assimetria ou de conflito em que o poder também se manifesta sobre o corpo das mulheres tem sido objeto de muitos estudos recentes mas a violação em si tende a ficar de fora da lente fotográfica tal como o documento escrito que refere essas formas extremas de violência a fotografia parece ficar-se pelo antes e pelo depois do ato sexual seja ele consentido ou não consentido mesmo que esta fronteira do consentimento é muito mais difícil de definir quando homens brancos colonizadores e mulheres negras colonizadas estão em posições tão desiguais nas escalas de poder várias académicas contemporâneas como a african-american Saídia Saídia Hartman não deixam que esta ausência no arquivo fotográfico e na documentação histórica sirva para obliterar da narrativa histórica a violência sexual contra as mulheres o argumento delas poderia resumir-se assim quando a ausência da documentação portanto a ausência de prova sobre a violência nos arquivos históricos é ela própria uma nova forma de violência então há que recorrer a outros modos de escrever a história a história não está a ser reescrita é que bem em Portugal ainda estamos naquela fase em que neste último ano nunca se discutiu tanto história nos jornais na opinião pública e constantemente estamos a ler nos jornais na televisão a história não pode ser reescrita esta gente está a querer reescrever a história pronto portanto temos que estar sempre a responder a esta questão e volto a ler a história não está a ser reescrita no sentido em que o que se está a escrever nunca foi escrito a história está simplesmente a ser escrita também por aquelas pessoas que há umas décadas não tinham tanto acesso à possibilidade de produzirem conhecimento de discurso e entre essas pessoas mulheres brancas ou homens e mulheres negros por exemplo estão mais atentas às histórias do passado que simplesmente tinham sido ignoradas ou consideradas irrelevantes mas também são história outra outra análise e talvez aquela onde vocês me possam ajudar a pensar nesta questão chamei a esta secção consentimento ou constrangimento participação ou obrigação onde está a linha tenue do consentimento fotográfico ou sexual num contexto como o colonial onde impera a desigualdade mais ainda em períodos de conflito armado como foi a guerra colonial que como sabem durou entre 1961 e 75 como é que os diferentes tipos de poderes de género raciais coloniais se entrecruzam nestes encontros fotográficos na última década como todos sabemos o trabalho do Christopher Pini de Elizabeth Edwards ou Dariel Azulay veio desafiar um entendimento da fotografia realizada em situação como um mero instrumento de poder e conhecimento onde o protagonista era o fotógrafo barra colonizador Edwards afirmou como independentemente das assimetrias de poder o ato fotográfico é por definição participatório e intersubjetivo Azulay como sabemos vai ainda mais longe no modo revolucionário como pensa o evento da fotografia o evento fotográfico enquanto um fruto de um encontro complexo de várias pessoas um espaço partilhado que transcende o binómio fotografado fotografados para incluir também os potenciais observadores que somos nós mas quando olho para as centenas de fotografias de encontros entre homens brancos e mulheres negras em espaços coloniais multiplicado no contexto da guerra a pergunta é inevitável que escolha teria esta menina rapariga mulher para não ser fotografada que poder para decidir participar ou não neste encontro fotográfico que poder para no momento da fotografia retirar a mão dele do seu corpo quando ele queria precisamente que a fotografia mostrasse esse gesto que o tornasse eterno e visível no futuro a subjetividade poder agência ou resistência das incontáveis mulheres negras colonizadas que foram fotografadas em situação colonial e sexual por homens brancos colonizadores tem assim que ser encontrada de outros modos pergunte-me na forma como algumas revelam o seu desconforto paralisadas no corpo e no olhar com que enfrentam a câmera no modo como estão presentes mas se negam a participar na encenação sexual na passividade do corpo só contrariada pelo olhar é esta a resistência possível outra eu não sei como é que estou de tempo eu tenho mais dois pontos pronto claro que aqui há esta sempre este argumento esta ambivalência entre o etnográfico e o erotismo que é estes ao contrário da pornografia e se calhar esta parte devia estar lá mais atrás estes fotógrafos não estão a despilas não há o gesto que há na fotografia pornográfica do despir para a câmara e isso legitima a presença da fotografia portanto elas estão assim em espaços públicos em alguns lugares em alguns lugares como sabemos também muitas vezes elas não estavam assim mas eram despidas por exemplo nas exposições coloniais porque isso correspondia àquilo que as pessoas esperavam ver mas portanto muitas destas as mulheres em alguns sítios nomeadamente na Guiné e em algumas zonas de Angola estavam seminuas ou nuas e portanto como escreveu também a Maria José Lobantunes a propósito dos soldados portugueses na guerra iniciada em 1961 muitos destes soldados confundiam nudez com lascivia e isso legitimava a apropriação fotográfica da nudez e depois também claro havia uma tradição muito forte da fotografia etnográfica que também justificava que quando todos passaram a ter uma máquina fotográfica e não só os antropólogos e os cientistas então também puderam estavam a fotografar dentro de uma genealogia já existente portanto natureza e nudez em fotografias tiradas ao ar livre e não em estúdio contribuíram para esta distinção na visualidade banalizada dos corpos racializados mas sim mas muitas vezes como eu já disse também aproveitaram para as despirem as exposições finalmente só mais dois pontos e acabo nas costas de um postal eu devo dizer que durante muitos anos não olhava para aquilo que estava escrito atrás dos postais comprava postais por aquilo que via por aquilo que estava na parte da frente mas quando comecei a virar o postal ao contrário ou seja um gesto que só pode ser feito quando temos um postal na mão e não quando estamos a ver os mil e um arquivos de postais digitalizados à venda ou em museus ou em arquivos portanto essa materialidade comecei a estar muito mais atenta a estas palavras e a sentir como nestas que há qualquer coisa de oral naquilo que se escreve atrás de um postal e este qualquer coisa de oral não se encontra noutro tipo de documentos históricos portanto estas muitas vezes as palavras racistas um racismo absolutamente banalizado está muito mais próximo da oralidade do que qualquer tipo de outra documentação escrita e portanto e por outro lado também esta ideia da escrita das pessoas que não escrevem quem escreve muitas vezes num postal são aqueles que não escrevem noutros sítios e portanto também podemos ter acesso a formas de escrita que não são aquelas publicadas pelas mil e uma pessoas que viviam em experiência colonial e que pensavam nesta experiência de formas muito diferentes portanto esta relação entre o texto e a imagem porque curiosamente ou não muitas vezes as palavras estão relacionadas com a imagem que está a ser enviada Finalmente questões éticas e aqui também penso que gostaria de vos ouvir eu quando pela primeira vez escrevi sobre isto eu mostrei algumas destas imagens algumas das imagens que descrevi mostrei-as num formato muito reduzido a preto e branco mas estão lá num num arquivo num artigo académico mas cada vez mais eu tenho mudado a minha forma de pensar em relação a este assunto e cada vez mais a minha tendência é a de não mostrar ou a de falar sobre de escrever através de palavras mas não mostrar como é que eu posso eu falava nisto com a pessoa responsável por estas fotografias por estas dezenas e dezenas de fotografias de vaginas de mulheres que não conhecemos o que é que fazemos com estes materiais num momento em que globalmente falamos no devolver na devolução de a quem é que se devolvem estas fotografias e quem é que quer estas fotografias de volta como é que se podem expor estas fotografias como é que se podem isto houve mesmo uma questão muito recente em que uns académicos queriam reproduzir estas fotografias num artigo e o arquivo não autorizou mas claro que aqui como vocês sabem há duas posições muito distintas que até poderíamos situá-las geograficamente nos Estados Unidos em Inglaterra mas eu diria que nos Estados Unidos a tendência é muito mais a de não mostrar esta ideia de voltar a mostrar como uma reprodução da violência e portanto não vamos estar a reproduzir essa violência porque não controlamos os efeitos destas imagens por muitos contextos académicos conferências análises críticas que tenhamos estamos sempre a reiterar aquilo que lá está por outro lado como vocês sabem há outras posições como a francesa por exemplo que quando há pouco tempo saiu este livro este livro Sexe, race et colonie cheio de fotografias de enfim muitas fotografias muito violentas e eles dizem que não publicaram as mais violentas muito muitas fotografias muito muito sexualizadas mas eles reproduziram Libération reproduziu muitas destas imagens em grande plano online e houve uma grande discussão em França acerca de legitimidade do fazer e de facto algumas destas fotografias jamais seriam reproduzidas digo eu se fossem linhas brancas portanto sim são fotografias historicamente situadas mas podemos pô-las na capa do Libération online podemos pô-las numa discussão sobre colonialismo podemos a fotografia como é que podemos denunciar e falar sobre esta violência sem a mostrar eu penso que podemos mas há quem pense que não há quem pense que censurar há quem pense que há muitas pessoas que não imaginam há muitas pessoas que não que não conhecem ou que desconhecem o grau de violência de algumas destas imagens e portanto deveriam ser expostas e e claro estamos sempre a falar de fotografias que em que não podemos ir perguntar às mulheres que estão representadas porque não sabemos os nomes delas não sabemos onde é que são o mais provável é que elas não possuam estas fotografias de si próprias não as têm nunca as viram que sentido é que faz devolver ou que que tipo de projetos de descolonização é que se podem fazer com estas imagens e podem-se fazer podem-se descolonizar estas imagens sem as mostrar enfim deixo estas deixo estas perguntas em aberto mesmo dizendo que eu também tenho caminhado para um falar e denunciar e analisar sem mostrar e acreditar nessa possibilidade muito obrigado Filipe eu estou aqui ainda chocado com a com a violência algumas dessas dessas imagens eu já tive contato inclusive assim no arquivo imagino como que enfim elas são horríveis é uma violência assustadora assustadora e eu teria uma questão inclusive assim para compartilhar trazer mais mais uma um dado para esse debate de como que você coloca essa essas imagens em público qual é esse diálogo desse desse retorno dessa imagem que está no arquivo quando o arquivo da Casa Alvão foi foi aquisitado e foi colocado disponível online a neta da Rosinha entrou em contato eu não sei se você sabe disso quem me contou isso foi a Maria do Carmo Seren que era uma das pessoas responsáveis a neta da Rosinha entrou em contato com a com o CPF o Centro Português de Fotografia pedindo para tirar do ar porque aquilo era uma violência para ela e até hoje a gente enfim não sabe não tem contato já tem que ter um contato se o arquivo tem um contato dessa dessa neta sabe onde que ela está enfim aparentemente parece que ela mora em Lisboa não sabe mais e e aí eu trago uma questão que essas essas fotografias elas podem ser pensadas inclusive chamando movimentos sociais chamando pessoas que pesquisam faziam grandes fóruns para tentar pensar possibilidades de como que você vai falar e debater esse arquivo que está dentro está em Portugal que pertence à história portuguesa que eu acho que isso é importante e um dos debates da Ariela é justamente de que forma você constrói um arquivo uma uma fotografia a fotografia cria uma separação isso aqui não me diz respeito e como que a gente pode tentar demonstrar que essa história ela também pertence à história portuguesa a história portuguesa está intricada ali e que discutir e pensar essas violências é também discutir a história nacional isso não é não está distante da história nacional e que todas as pessoas que estão nesse país que tem contato elas também devem discutir isso isso deve ser uma pauta pública deve estar colocado e aí eu queria trazer essas questões porque eu acho que o debate que você propõe outras pessoas estão aqui acho que seria muito interessante para a gente estar discutindo nessa manhã e aí quem tiver mais perguntas que quiserem colocar como é que a gente vai fazer Marcos a gente faz rodada de três ou a gente passa para a Filipe para ela poder responder eu acho que é melhor pergunta-resposta pergunta-resposta está ótimo está ótimo está bom então passa para lá para você Filipe não só dizer quando eu esqueci muito só de contar uma história que tem a ver com o que com o que tu acabaste de dizer que é de quem é esta história e quando estas pessoas do arquivo tinham tinham lá também umas coisas complicadas e resolveram perguntar à Embaixada de Angola já sei tiveram um pedido de Angola em relação aos materiais que estavam cá e quando e ficaram um bocadinho sem saber o que fazer se deviam enviar ou não e o que fizeram foi perguntar à Embaixada de Angola e a Embaixada cá só respondeu isso é a vossa história portuguesa não tem nada a ver connosco ou seja um devolver da violência essa história de violência é vossa no sentido de foram vocês que a fizeram e portanto não é a nossa história mas quer dizer também é a história não é é como tu disseste é essa história intricada também é a história da Rosita não é não quer dizer que ela tenha optado não quer dizer que ela tenha tido uma escolha nessa história mas também é a história também foi a história dela mesmo que obrigada a ser Ana Carolina você é a próxima inscrita depois eu tá bom obrigada Filipe e Marcos pelas colocações muito interessante sempre ouvir e a minha pergunta era mais porque assim como eu também acabo mexendo com o meu trabalho sobre fotografia colonial e aí você comenta essa coisa do olhar né de como a gente percebe o desconforto ou até pensar pequenos atos de resistência como não mover quem é que toca quem é que tá propondo uma ação na foto e quem não tá e tudo mais mas o que eu já me deparei também imagino que você o Marcos as pessoas que trabalham é com fotografias também desse erótico ou sexual onde essas mulheres elas estão com um sorriso onde elas estão com e a minha questão sempre foi não deixa de ser violento né mas ao mesmo tempo a minha pergunta é o meu receio quando eu penso nesse argumento de olha o rosto mostra desconforto porque realmente o rosto mostra desconforto mas quando o rosto não mostra desconforto não significa que o desconforto também não existe né enfim é levantar um pouco isso de como é que a gente consegue cercear esses framing esses enquadramentos né para que não fique também ah tais detalhes demonstram desconforto se não tem esses detalhes o que que é né sim sim tem sim tem toda a razão eu também tenho essa dúvida quer dizer também com que direito é que eu estou aqui a fazer julgamentos é óbvio que também terão existido e existiram relações de afeto relações de amizade que há sorrisos verdadeiros que até haverá com a cumplicidade e com o sentimento sexual quer dizer portanto claro que é difícil fazer estes julgamentos mas mas também é verdade como como começaste por dizer que que há partida são são situações desiguais quer dizer é uma situação de poder duplamente desigual não é que por um lado masculina e por outro lado de colonizador colonizado agora esta questão como é que pensamos nestas imagens segundo as toda esta tendência esta abordagem em relação à fotografia como um ato participativo sim para mim esse é um problema eu tenho não sei se calhar tenho que ler mais ou pensar mais porque não consigo quer dizer claro claro que é participativo mas não é quer dizer é um participativo como é que por um lado não voltamos a esse binómio do fotógrafo colonizador branco e da resistência passiva dos que estão a ser fotografados como é que não voltamos a isso mas ao mesmo tempo como é que encaixamos estas imagens só para complementar disse que a professora Ana Mauás eu sempre tento pensar também a questão da linguagem quem é que domina essa linguagem fotográfica e sabe usar ela e sabe o que quer comunicar porque como você comentou muitas dessas mulheres elas e não só dessas mulheres de outras pessoas que foram fotografadas nem tinham conhecimento do que que era o que que ia resultar aquele processo né então o domínio da linguagem como uma porque aí você pensa a oralidade talvez tinha outro efeito não sei e a visualidade porque é o que eu vejo os estudos africanos que vão pensar a fotografia puxando um pouco para essa discussão de a linguagem da visualidade digamos assim Obrigada Muito bem vamos lá enquanto eu faço eu faço aqui a minha a minha intervenção com a Filipa eu acho que vamos animar a nossa o nosso grupo aqui para para o debate Filipa eu quero te agradecer muito você ter trazido essa discussão acho muito relevante acho que ela tem muitas ela tem muitos roteiros itinerários para a gente poder pensar é uma é uma discussão tensa mas eu acho muito interessante a sua abordagem porque você eu acho que o seu inclusive esse desconforto que ficou evidente e todas as histórias etnográficas todos os relatos etnográficos que você fez eles foram perpassados pela sua presença como pesquisadora ou como colecionadora acho que ao se confrontar com uma situação em que um hábito seu de colecionar se torna uma questão e uma indagação para você como sujeito essas questões elas foram potencializadas de uma maneira eu acho que bastante significativa e isso é trouxe um elemento muito enriquecedor para a sua reflexão em que sentido vou vou colocar para você eu acho que eu e eu tendo muito a concordar com a Ariela Zulay é justamente que você tem o evento fotografado mas você tem o evento da fotografia que é o evento que se realiza quando você produz uma fotografia em diferentes situações tanto que agora ela radicalizou mais voltando para a descoberta da América que seria o grande frame que é para poder pensar o último artigo dela ela traz o livro sobre a questão do colonialismo e do imperialismo ela está trabalhando com isso mas eu gosto muito quando ela fala dessa dimensão do evento da fotografia porque ela abre uma janela importante para a gente pensar não que esse evento é uma coisa fixa mas ele é um processo ele é processual então quando nós tomamos uma atitude diante do evento da fotografia nós nos inserimos não só como observador mas como um participante tudo bem um observador participante do evento da fotografia e nós interferimos no evento da fotografia então o que você fez hoje foi interferir no evento da fotografia dizendo eu não vou mostrar essas imagens ao não mostrar as imagens você redefiniu o evento da fotografia e mais ainda você possibilitou que cada um de nós criássemos um evento da fotografia mais bárbaro do que se a gente mostrasse a fotografia então eu acho que isso é uma estratégia bastante significativa quando a gente estava num evento em Sussex a gente discutiu a Elizabeth Edwards estava sobre a materialidade era fotografia também em situação colonial a gente discutiu muito essa questão de mostrar ou não mostrar acho que isso é um elemento a se ponderar quando se mostra e quando não se mostra o que se mostra e o que não se mostra eu acho que tem situações aonde o mostrar faz parte de uma ação política do não esquecer e não apagar porque se você não mostra você acaba em certa medida omitindo e é saindo quer dizer é tão censurado tão censurado tão censurado que você acaba não tendo condições de falar sobre o evento da fotografia então eu acho que cabe a não criar a quando quando mostra quando não tem intenção mostra quando acho que fotografias produzidas em determinadas situações elas têm a gente já conversou sobre isso inclusive com o Marcos é o que a fotografia apresenta o que ela representa e como nós vamos incorporar essa 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 situação nas nossas pesquisas levando em consideração todos os desdobramentos possíveis é que essa publicização pode levar quando uma imagem é publicada eu acho que os cuidados que a gente tem que ter são cuidados que evocam a própria produção do conhecimento com imagens eu não tenho uma resposta definitiva acho que o Marcos apontou um caminho acho que o fato é e demarcar a nossa o nosso lugar de enunciação é importante mulheres brancas elas falam desde o lugar aonde isso nos atinge mas é não nos impossibilita então isso é sobretudo quando a gente está lidando com essa situação de violência sexual da violência em relação aos corpos que são apresentados a revelia da sua da sua escolha porque você bem colocou qual toda a toda a fotografia é resultado de uma negociação sem dúvida isso de fato né é o no limite né aquela jovem que se deixou fotografar ela não tinha escolha no limite a escolha dela seria morrer né sofrer uma violência brutal e não se deixar fotografar mas qual a margem de negociação dentro dos 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 controles sociais que faz com que né aquela imagem ela tenha um nível de violência brutal mas que na negociação é do jogo cultural ali é melhor ser fotografada do que morrer então eu acho que cabe a gente a gente que faz a pesquisa apontar que o evento da fotografia não é só o resultado fotografado é todas essas coerções e pressões que estão em jogo ali e que justificam o resultado dessa negociação então eu acho que é um trabalho de historiador mesmo é trazer a a a a experiência da violência e impregnar é óbvio que uma coisa é você mostrar a Rosinha é e o panteão da bandeira portuguesa ali né é a outra coisa é você apresentar como você descreveu a fotografia é de posições ginecológicas é de mulheres sem rosto isso não faz sentido você descrever é muito mais importante do que a gente vê né então isso eu acho que a gente pode definir princípios éticos dentro de um escopo mais amplo que é pensar o nosso papel na atualização e na implicação do evento da fotografia então eu acho que isso porque recentemente não recentemente tem uns anos atrás eu tinha um trabalho eu estava orientando um trabalho de pós-doc do eu vou lembrar eu sempre tenho em um determinado momento parte do meu cérebro a minha cabeça falha mas a gente trabalhava com fotografias de trabalhadores homens e mulheres né e que estavam em fichas né era um momento em que a justiça do trabalho estava definindo né a necessidade de você fazer um controle e as fábricas e é uma série de documental do Rio Grande do Sul as fábricas elas é chamaram os trabalhadores para se fotografar é para botar o retratinho 3x4 e eles chamaram o fotógrafo levaram para a fábrica né e fotografaram as pessoas ali naquele 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 estúdio meio que que improvisado né improvisado e muitas das dos fotografados tinham marcas no rosto de varíola tinham tido varíola e tinham as marcas do rosto aí estava escrito na ficha que a pessoa tinha marcas no rosto no rosto de varíola é a gente publicou o artigo né ele mandou o artigo né o eu tenho que lembrar do nome dele eu vou lembrar é é é é é é o Aristeu Aristeu Lopes né obrigada é o Aristeu que talvez pode dar comigo que é professor da Universidade Federal de Pelotas ele publicou na revista de Manguinhos né na parte de imagens ciência e tal só que eu era editora inclusive dessa sessão isso foi passou a revelia sabe o que os editores gerais fizeram eles tarjaram o rosto é dos fotografados botaram uma tarja preta no olho eu acho que isso é uma dupla violência né você é é é é podia simplesmente dizer olha a gente não publica a foto porque ela evidencia o estigma da doença ou então você criava uma situação reservada dizendo essas fotos elas são apresentadas é é é em em contexto x, y, z e pereré pereré mas tarjar é é fazer uma intervenção na fotografia acho que se você estivesse trabalhando com com uma linguagem artística que estivesse querendo fazer a denúncia isso é outra coisa né então é é vou parar de falar senão vou continuar falando muito mas era só para dar esse exemplo né é e tentar é pensar junto com você né e pensar com com todo mundo aqui que a gente já tem outras outras é inscritos aqui né em que medida né a gente pode pensar a nossa intervenção é na produção de conhecimento como parte do evento da fotografia é isso sem dúvida Ana tudo muito interessante isso que que disseste de facto é podemos pensar nessa continuação claro nesta continuação do evento um evento e que um evento onde nem nem todos estamos de acordo não é em relação à forma como como lidar com estas imagens agora quando referiste essa história da tarja eu também há relativamente pouco tempo li um artigo académico em que a opção foi foi a primeira vez que eu vi isso reproduzir as imagens mas depois em vez da tarja preta pôr o como é que se diz quando se blur não é? quando se torna a imagem sim portanto fazer isso quer nos olhos quer nos seios das mulheres sim mas de facto quer dizer tudo isto é claro que na arte há práticas artísticas que estão uma coisa é fazer isto no âmbito de uma prática artística outra outra é a história ou é a escrita académica ou será que é? porque também quando pensamos no trabalho muito original de algumas mulheres que estão agora a pensar sobre estas questões nos Estados Unidos em que será que dizem que que a violência do arquivo histórico está precisamente nesses silêncios e nessas ausências e que portanto a Saídia Hartmann faz ficção escreve ficção mistura ficção com história mistura história com uma viagem que ela fez aos lugares de escravização em África portanto será que também não é que os próprios que nós também não nos temos que tornar mais criativos na forma como tratamos estas questões recorrendo a gestos que se calhar seriam considerados artísticos ou intervenções que não entram no âmbito da metodologia histórica na qual fomos ensinados não sei também tenho estas dúvidas é óbvio que para muitos historiadores é muito problemático o que ela faz quando ela escreve este artigo chamado Venus in to act sobre porque ela encontrou um documento sobre uma jovem africana que foi violada num barco não é na transição atlântica e ela escreve sobre a história dela indo muito mais para além do que aquilo que o documento permite mas se ela não o fizer assim quem é que vai escrever estas histórias que têm tão poucos documentos ela tem um enfim eu acho que é interessante pensarmos nisto não é porque fomos tão tão temos tão enraizada a necessidade da prova e do documento mas então o que é que acontece quando quando essa inexistência faz parte da violência da história de tantos que não têm direito ao documento ou têm direito a muito poucos documentos que não seriam que não chegam para escrever uma longa história mas só para escrever uma linha temos aqui inscrita na sequência a Yara professora Yara da Unicamp Yara querida bom dia a todos Filipe é um prazer te ouvir aprendi muito 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 mesmo e como disse a Ana eu acho que é um esforço de pensar junto o itinerário e aí eu fiquei muito acordada por algumas coisas que você disse que me parecem muito de tentar entender que ato historiográfico ou ato de escrita de história é esse que você está nos apresentando porque é também e eu acho muito potente quando você diz olha não é que a gente está reescrevendo a história a gente está escrevendo outra história com esse material com essa materialidade e eu acho que aí tem alguns aspectos que eu destacaria eu queria te ouvir se isso corresponde ou faz eco em você a primeira coisa que eu diria é a ideia de uma tomada de partido diante da dor do outro é assumir que é uma fotografia um material fotográfico que tem uma atrocidade que ele tem uma relação de gestão da violência intrínseca que é do caso da atrocidade eu achei muito interessante o seu ponto de partida de dizer olha aqui eu sou uma historiadora das imagens e uma colecionadora de imagens mas na sequência me pareceu que você montou um pequeno arquivo fotográfico mais do que ou uma série fotográfica se você quiser pensar porque ela não necessariamente vem de todos os mesmos lugares mas nem ela está amarrada temporalmente por uma mesma simultaneidade ela trabalha com a diacronia e inclusive explora me pareceu a longa duração o quanto uma prática como você conta alguma coisa a gente fica estarrecido pela prática daí a gente descobre que é de 1956 e isso dá uma super eloquência a violência que está ali intrínseca porque a gente está pós segunda guerra e a gente está pós experiência concentracionária então eu acho que tem e as lutas colonialistas funcionando então acho que tem aí uma dimensão de pensar talvez como você reorganiza um arquivo para a gente e explora os sentidos dessas imagens e montagens que você nos repõe nessa etnografia que traça de cada uma delas que cruza com uma historicidade que assume que o lugar de feitura dessa imagem nos afeta profundamente como processo mas ao mesmo tempo nós estamos num lugar completamente radicalmente singular que difere daquilo pelo menos seu ou nosso aqui partilhado entre nós e que isso que permite remontar esse arquivo e indagar esse arquivo perguntar como é que ele diz as coisas e nessa medida da indagação por isso que eu acho que mostrar ou não mostrar vai variar de acordo com o arquivo entendeu eu não sei se exatamente é uma atitude anterior sabe assim se é uma atitude anterior porque se você dá um zoom na imagem você já mudou a imagem se você recortar a imagem você já alterou a imagem o fato de você narrar as imagens como bem disse a Ana faz a gente subir naquilo que é o pior pra mim dessa imagem né assim a pior cara disso apareceu pra mim né como essa imagem mental agora o que é assustador é que todo mundo tem essa imagem mental né formulada e o seu exercício de trabalho desnaturaliza essa imagem e des universaliza essa imagem o que eu acho que é um grande ganho né assim mesmo a gente não tendo visto e aí eu tenho aí eu vou contar uma coisa muito pessoal por favor me desculpem mas é assim eu tenho feito alguns exercícios com estudantes que é justamente de pegar essas imagens e tentar criar produtos pequenas exposições pequenos vídeos tudo exercício de graduação onde o nosso exercício é como que a gente faz essa imagem visível hoje quais são os regimes de visualidade que tornam essas imagens visíveis ou não entendeu assim a gente tem conversado muito sobre isso e às vezes eu fico pensando que parte desse exercício historiográfico eu diria que é uma revisitação dos usos políticos do passado né assim e também uma revisitação das culturas do passado que a gente quer que fique no passado né assim porque tem um ato deliberado eu quero que isso fique no passado enquanto passado né que isso perca sua potência de reapresentação no presente né ao mesmo tempo em que eu olho a imagem eu acho isso um enorme paradoxo então às vezes eu fico me perguntando se não é um exercício onde a gente tenta desver a imagem entendeu assim embora ela esteja lá embora ela seja intrínseca ao processo mas é quase como se a gente buscasse uma reeducação do olhar né onde isso é desfeito e aí me parece que é um trabalho de montagem que você faz pra gente aqui com essa sequência de imagens que eu fiquei imaginando que eu tava quase numa exposição entendeu assim eu teria visto essa exposição ou eu teria visto esse curta que contrasta muito você me permita dizer com a televisão portuguesa com o que a gente vê da televisão portuguesa que é muito monumentalização do passado português me perdoe mas assim olhar pro como chama o mundo dos pequeninos em Coimbra sem se interrogar o que é o mundo dos pequeninos eu fico surpresa toda vez que eu vejo reportagens sobre o mundo dos pequeninos porque assim é como se as pessoas olhassem o que elas estão vendo entendeu então eu acho que tem um serviço público vamos dizer um uso público da tua pesquisa impressionante porque o mundo dos pequeninos você sabe eu não sei se todo mundo conhece o mundo dos pequeninos é quase um jardim que você leva crianças é um passeio de avós com crianças de pais com crianças é um passeio obrigatório em Coimbra que é um lugar muito visitado né onde você faz um parque colonial para brinquedo de criança hoje em dia então é muito interessante essa dinâmica que você apresenta e que às vezes eu fico pensando comigo que é um pouco a gente apostar num desver no sentido de não que a gente joga fora a imagem obviamente que não não é que a gente desarquiva a imagem mas de certa medida desarquiva né mas por outro lado a gente tende e busca uma ruptura com essa epistemologia visual né com esse regime visual e acho que nesse sentido ele tem essa dimensão um pouco expográfica um pouco de curta metragem eu tô quase falando pra você fazer um curtinho uma exposição com a sua coleção e com esse ou ter um livro com isso porque eu acho que aí dá essa dimensão pra gente do quanto a gente pode pensar essas imagens no meu exercício com os estudantes a coisa mais difícil é eles não saírem do olhar do exótico é quase um semestre pra ele perceber que o sujeito tem um olho é quase um semestre pra ele perceber o quanto o sujeito reposiciona o corpo pra, entendeu? pra mostrar a outra mão ontem mesmo eu tava dando uma aula onde é isso é um sujeito com elefantíase então com isso que você chamava elefantíase com todas as aspas a mão de um lado que é chamada mão ostra mão escorpião aparece mas ele põe sutilmente a outra mão embaixo justamente mostrando o contraste o primeiríssimo plano tá a outra mão e a mão adoentada aparece mais claramente adoentada aparece e ele põe a mão vamos dizer como deve ser do que se diz normal pra frente projetado é impressionante mas eu passo um semestre pro sujeito conseguir ver isso entendeu? e eu acho que é um treino mesmo então eu acho que às vezes essa dimensão me perdoe oi fala tanto Ana é interessante e eu acho estratégico o arquivo esse trabalho de arquivo como exercício de montagem e remontagem entendeu? nesse sentido desculpa falar tanto gente não mas é engraçado que tem várias coisas que a Yara disse mas uma delas eu pela primeira vez também há uns meses pensei e agora também pegando na primeira no primeiro comentário do Marcos pensei de que forma é que eu podia expor e trabalhar o meu próprio arquivo e e tive uma ideia mas depois também veio a pandemia isto não isto já foi há um ano depois comecei a pensar mais ou menos em janeiro de 2020 entretanto a pandemia tornou isto impossível mas era fazer um projeto com mulheres portuguesas afrodescendentes dos vários não é? das várias diferentes geografias e em que elas pudessem usar o meu arquivo imaginemos com com até até pensar numa coisa mais específica de mulheres a pensar em mulheres postais e fotografias de mulheres moçambicanas que eu tenho e que pudessem e e encontrei uma fotógrafa que é meia portuguesa meia cabo-verdiana e que também se interessa muito por estes temas e ela ia fotografar e e estas mulheres que iríamos que eu já tinha escolhido e que iriam falar sobre o arquivo e escolher sobre uma fotografia específica etc e depois pensei que isto até podia isto foi pensado como um ensaio visual e que depois eu pensei que isto até poderia ser uma exposição como estava o Marcos a dizer eu acho que neste momento só faria sentido isso sem dúvida em relação em Portugal estamos ainda num momento de transição e de se calhar para vocês é difícil compreenderem porque no Brasil já se passaram já se pensaram sobre estas questões todas há muito mais tempo e aqui ainda estamos nos começos de debates que já estão muitíssimo mais consolidados entre quer dizer quando quando estive em São Paulo há não sei há quatro anos todas estas questões do lugar de fala e quem e da representatividade e da inclusão e diversidade assim só agora digamos este ano é que muitas destas questões estão a chegar a Portugal mas o que eu sinto muitas vezes e Ara também a propósito por exemplo do Portugal dos Pequenitos é que há dois portugais há dois mundos há aquele dos meus grupos de investigação em que falamos uma linguagem em que estamos a discutir com a mesma língua como nós aqui estamos numa comunidade e depois está o mundo lá fora mas que é o mundo todos os dias é o mundo dos jantares de amigos onde eu vou é o mundo dos jornais que eu abro e é o mundo das pessoas que estão quer dizer completamente ainda muito longe destas discussões dos problemas que ainda estão na história de não se pode escrever a história e ainda não estão quer dizer e portanto é como se é difícil dialogar embora as coisas cada vez mais estes temas estejam a ir para o domínio público também em Portugal torna-se difícil às vezes falar com dois mundos que estão em momentos de pensamento muito diferentes porque por exemplo o Portugal dos Pequenitos claro que quer dizer aquilo é para mim aquilo é muito interessante enquanto objeto histórico mas claro que mas que eu ainda fui lá relativamente pouco tempo e não está mas é óbvio que aquilo precisa de uma camada que aquilo precisa de um contexto de textos de ser emoldurado de uma forma que não está não está não é não está contextualizado historicamente mas mas também gostava de vos ouvir em relação a como é que estas questões éticas de mostrar ou não mostrar estão a ser pensadas no Brasil se na exposição não sei se viram uma exposição que eu não vi nem vi ainda o catálogo das histórias afroatlânticas como é que esta questão das imagens foi pensada também me interessava não sei o suficiente sobre o que aconteceu por exemplo com as histórias afroatlânticas ou se no Rio há agora alguma alguma exposição em que estas questões também estejam a ser debatidas com licença eu na verdade dando um curso de pós-graduação a gente acompanhou a montagem da afroatlânticas e conversou várias vezes com algumas com as curadoras com a situação de curadoria e aí eu acho que tem duas coisas que eu posso te relatar muito prontamente Filipe era uma mega exposição era uma exposição muito muito grande ocupou o MASP e ocupou o Instituto Tomeu e o Ataque com uma clara diferença de curadoria de um lugar para outro entendeu? a primeira coisa que eu acho que dá para notar nos dois lugares era o quanto você tinha uma materialidade diversa muito diversa que podia ir de filme de curta que podia passar por fotografia assim como bordados muito trabalho com tecido muito trabalho com tecido que é uma coisa impressionante porque justamente como as costuras aparecem como obras muito femininas da experiência das mulheres negras nas Américas e na África então muito tecido formas de tecer então vários lugares onde isso estava contemplado e aí tinha uma estratégia muito interessante no MASP especialmente para isso que era como as formas de diáspora de determinadas comunidades de partes da África reaparecem em partes das Américas entendeu? então por um exemplo como tem um tipo de forma de bordar que aparecia na Bahia e aparecia na região centro-oeste da África esse tipo de coisa muito interessante porque assume a diáspora como um problema afroatlântico né? assim então isso uma coisa ao lado de escultura ao lado de pintura ao lado de das formas vamos dizer tradicionais do campo artístico né? se você quiser pensar assim mas sempre muito indagando a presença da autorrepresentação então Timóteo da Costa que é um artista brasileiro acadêmico do fim de 19 começo do 20 que vai retratar os corpos negros com muita dignidade a gente tem uma tese do Kleber Amâncio da Universidade do Recôncavo Baiana onde ele mostra como é que um pintor negro embranquece ele escreve esse embranquece com K de modo que esse corpo ganha uma dignidade que só se via na pintura posta a brancos entendeu? esse corpo negro esse tipo de coisa no Tomi Ataki tinha uma outra aqui a gente diz pegada eu diria uma outra abordagem o que que acontece com essa situação lá dentro do Tomi Ataki tinha muito interesse de como que o corpo negro se autorrepresenta e nessa forma de autorrepresentação ele se ressignifica no tempo e no espaço entendeu? e aí o que que ele tem? como que a diáspora foi pensada o que faz trazer obras como do Sidney Amaral que é um artista brasileiro recentemente falecido mas que pensava muito esse tema né? ou se você quiser pensar outros artistas que afirmam vamos dizer o gesto da politização sem ser partidário institucional mas a presença negra e a ação entendeu? assim como que se explorava expograficamente o lugar de fala se você quiser pensar nesse sentido e aqui tem uma grande presença que você vai que eu acho que é bom te marcar tem uma grande presença da Grada Quilomba por causa de uma super exposição na Pinacoteca do Estado acho que isso te dá um parâmetro se você quiser pensar assim né? formas expositivas desculpa obrigada Rubem você pode guardar é porque assim a gente já pediu um pequeno intervalo esse debate sobre corpo feminino dentro da em contexto colonial tanto a Ana Carolina quanto a Ana Clara devem trazer nas apresentações dela então a gente vai ter mais coisas para colocar para pensar um pouco essa dimensão pública e a gente queria dar uns cinco minutos de intervalo só para a gente ir ao banheiro dar uma descansada e depois voltar pode ser? claro cinco minutos gente a gente volta em breve depois chegou então Fico eu estava pensando em dar prosseguimento na segunda parte com a pesquisa da Ana Carolina e da Ana Clara e aí a gente volta depois com um debate com as questões que elas também vão colocar então vou dar prosseguimento aqui na segunda segunda parte do nosso encontro nosso seminário e quem vai começar falando é a Ana Carolina Svater que é doutorada na área de história da África no Departamento de Estudos Africanos da UBOLT é financiada pelo DAD e tem e tem desenvolvido estudos em história da África colonialismo visualidade e história global Ana Carolina pode ir agora foi 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 né foi é não eu estou vendo a outra tela então está funcionando e se eu estiver olhando para cima gente eu estou olhando para vocês mas para outra tela então não é não estou olhando para cima primeiro eu queria agradecer muito a professora Ana Mauade ao Marcos também pelo convite pela oportunidade e e também de poder conversar com a bibliografia que eu li durante muitos anos assim é muito muito interessante poder ouvir vocês com os questionamentos e e pensar que são questionamentos que perpassam né bom o que eu vou apresentar um pouquinho é o que eu tenho trabalhado durante o doutorado e eu chamei de enquadrando o trabalho fotografia durante o colonismo alemão na África é a minha pesquisa ela vai focar nas antigas colônias alemães da África e aqui pegando esse mapa seriam Togo Camarões né o Sudoeste Africano Alemão que hoje é atual Namíbia e a África Oriental Alemã que é Tanzânia parte do Burundi a Alemanha ela também teve nesse período entre 1884 e 1918 né tem uma discussão se é 1914 por conta da Primeira Guerra né ela perde as colônias é também teve colônias em Samoa e em pequeno protetorado na China então só um breve panorama né geral do contexto que eu estou falando porque a experiência colonial alemã ela vai ser mais curta do que a experiência colonial portuguesa francesa inglesa mas se a gente pensar né em termos de produção o que aconteceu foram 30 anos né então nesses 30 anos a fotografia já se fazia presente e a minha pesquisa tenta um pouco pensar como é que a questão do trabalho ela é apresentada nessas fotografias e quando que a fotografia aparece nas questões de trabalho né ou seja pensar também se as companhias utilizavam fotografia pensar né se esses trabalhadores eram né enquadrados no sentido de emoldurados né e também levar em consideração que cada colônia ela vai ter uma dinâmica econômica né assim como aconteceu em outros lugares é então você vai ter colônias como por exemplo atual Namíbia né o sudoeste africano alemão onde vai ter um processo migratório mais intenso de alemães chega de 14 mil alemães chegaram a morar no continente na Namíbia mas em outras colônias como Togo Camarões você vai ter muito mais extração e uma migração muito curta mil pessoas então como isso também é reverbera na questão fotográfica na questão das relações de trabalho e tudo mais bom e aí para pensar um pouco a fotografia e a relação com o trabalho é interessante que não normalmente mas muitas pesquisas vão para um acervo né escolhem um instituto ou um fotógrafo e dali vão ter que tipo de fotografia tem que tipo de temas aparecem nessas imagens eu tentei fazer um outro caminho que é pegar um tema que é o trabalho e aí ver para onde que esse tema aparece né o que é um pouco arriscado também porque você não tem como circular né cercar toda a produção fotográfica então uma das primeiras questões que eu pensei foi bom a fotografia comercial ou seja quem são os fotógrafos profissionais que estão atuando nas antigas colônias alemãs na África né e para isso eu fui olhar os anúncios de jornais que eram publicados nas antigas colônias e aí é que eu tenho uma pequena tabela de que foi o que eu consegui levantar o que está sublinhado aqui na primeira coluna são os os nomes realmente essas pessoas elas eram fotógrafos e ali tem uns outros nomes que na verdade são lojas desde de casas de impressão até lojas de aparatos fotográficos né que não tinham fotógrafos trabalhando mas que vão vender câmeras vão vender lentes vão vender papel para impressão vão vender químicos para né vão dar esse vão auxiliar para quem quisesse comprar produzir fotografia poder fazer isso desde as colônias né e uma outra coisa que eu comecei a olhar nesses anúncios é bom e o que que tipo de que tipo de produto relacionado à fotografia é vendido ou seja tem a câmera tem a lente ou seja todos esses aparatos mas pensar também as fotografias produzidas naquela região como mercadorias então você tem fotografia nos anúncios né as fotografias sobre paisagem e aqui o que eu marquei é um pouco essa produção de fotografias dos nativos aí em Gabon seria nativos né então já isso são anúncios de 1905 1906 ou seja já nesse período você já tem comercialização dessas dessas imagens nas colônias né o que não é o que eu tô falando não é muito novo porque a bibliografia já vem levantando isso né de circulação e comercialização da fotografia o que me chama atenção é que isso acontecia desde as colônias e não é um processo que a Amanda manda esses rolos de filme eu mando essas fotos e isso vai comercializar na Alemanha no caso aqui né então a minha primeira pergunta era bom quem produzia no sentido comercial quem são esses fotógrafos e eu cheguei num número muito pequeno na verdade né pensando que são quatro quatro ex-colônias o número de fotógrafos que eram que anunciavam eu não não chega a 12 né que anunciavam nesses jornais aí a gente tem toda outra variedade que é aqueles que viajavam aqueles que iam para expedições que aqueles que moravam residiam e vão ter a câmera fotográfica e produzir a fotografia como uma prática né de lazer então é pensar que não que esse número pequeno ele não não representa a totalidade de quem são os agentes produtores de fotografia durante o colonismo alemão bom e aí a outra pergunta é bom para onde que essas imagens iam né pensando as imagens de trabalho e aí quais são os lugares ou os suportes de publicação que essas fotografias vão ter então a gente tem desde a imprensa ilustrada colonial então revistas que vão ter apoio de sociedade de colonização alemã de liga das mulheres então e isso é uma coisa e é interessante porque lendo bibliografias de outras experiências coloniais você vê que isso é um tanto padrão né os outros colonistas também vão ter ou por exemplo livros de apresentação livro-album né nossas colônias na África ali tá uma sessão sobre Samoa ou nossas colônias alemãs como essas né ou uma sessão sobre estudoeste africano-alemão enfim e os acervos institucionais também são outros são outros locais como a professora Filipe comentou é onde tem grande é um acervo muito grande porque são desde institutos de pesquisa como também de associações no caso aqui eu trouxe o exemplo de um acervo que está todo digitalizado que é o acervo da antiga sociedade de colonização alemã que foi a instituição assim mais atuante para que a Alemanha mantivesse tivesse e mantivesse colônias alemãs na África inclusive criaram uma liga de mulheres em 1906 que a partir de 1907 começa a ter uma revista que é essa revista a Colonial Heimat que era assinada pela Liga das Mulheres para divulgar o projeto colonial alemão só nesse acervo a Universidade de Frankfurt digitalizou todo o acervo da sociedade de colonização alemã e tem mais de 50 mil imagens claro que não são todas imagens do colonialismo tem imagens que vai até a década de 30 e também isso é interessante porque daí você vê as comunidades alemãs que permaneceram nessas regiões colonizadas e você percebe que elas reproduzem uma estética colonial ou que sabe continuam a reproduzir até mesmo os jornais os planfletos coloniais seja a década de 20 e principalmente na década de 30 com a ascensão do nazismo onde isso é retomado com muita força pela imprensa de cariz colonial que continua mas então é só um pequeno um pequeno panorama de onde estão quem são e pensando que como já foi comentado isso é algo bem reverbera e muitas vezes a mesma fotografia ela vai aparecer em dois ou três suportes diferentes então vai ter a fotografia no acervo da sociedade de colonização alemã depois ela vai ter também disponível nos jornais ou vai estar disponível num alvo desse então é interessante ver até se tem modificação ou não e aí aqui eu trago um exemplo de algumas fotografias que eu venho trabalhando essa não vou não estou bem bom essa é do acervo da sociedade de colonização alemã é do camarão é a origem da imagem é dos camarões não tem a data ao certo e é esse um dos limites que a gente tem quando trabalha com fotografia sobretudo fotografia colonial que você muitas vezes não tem nem informação de quem foi o fotógrafo como é esse caso nem informação de quando a fotografia foi feita né eu encontrei depois uma reportagem sobre a produção de uma de uma estrutura umas pontes e de uma de uma ferrovia no camarões e algumas fotos que ilustravam a reportagem eram eram algumas dessas então eu imagino que seja mas é aquilo também você não tem 100% de certeza porque pode ser que seja pode ser que o editor da revista como estava em Berlim simplesmente pegou do acervo e usou aquelas imagens para colocar então tem alguns questionamentos né e o que eu tenho tentado indagar com as fotografias sobre trabalho como por exemplo essas né os elementos que aparecem né por exemplo a questão de quando aparece um alemão na fotografia esse alemão está equiparado está na mesma posição quais são as vestimentas que se usa ele está igual aos demais que estão aparecendo quem são esses demais quer dizer um grupo homogêneo também e aí é pensar como essa fotografia sobre trabalho vinculada a uma imprensa de cariz colonial ela vai tentar criar uma harmonia colonial como se esse espaço de trabalho ele fosse organizado porque tem essa presença ali que aqui a gente pensa como uma presença alemã mas eu tenho certeza que os colegas que trabalham com colonialismo português colonialismo inglês conseguem muito facilmente pensar exemplos de outras da mesma montagem fotográfica para outras experiências coloniais então você tem como as duas imagens aqui de cima esse elemento que normalmente está com roupas claras que se destaca ou por estar sempre mais à frente ou por estar sempre em pé ou por estar na posição mais alta aqui sobre um cavalo e que esses outros trabalhadores africanos quando aparecem é como se fosse uma figura homogênea um grande grupo então aqui carregando sacos aqui no contexto das caravanas que é um tema muito importante sobretudo na situação de trabalho nos camarões ou aqui atrás a mesma coisa você quase não consegue você não consegue contar por exemplo eu não consigo dizer quantas pessoas estão na imagem e aí a gente vem para aquela questão que a professora Filipe já comentou e que na outra sessão o Marcos trouxe os camarões também que é pensar os sujeitos dessa imagem como é que eu vou pensar e falar por exemplo de uma história da África que é a história dos camarões também se eu não consigo nomear nenhum camarones quer dizer não se chamava não falava nessa nacionalidade mas eu não consigo nomear nenhum deles se são dá para contar nos dedos as imagens que eu consigo nomear os sujeitos africanos que estão presentes nelas e esse é um dos dilemas que eu estou sempre assim trazendo para a minha pesquisa porque é escrever uma história que é uma história alemã uma história que também é uma história africana mas onde os sujeitos que eu nomeio que eu consigo identificar eles são sobretudo europeus ou alemães né bom e aí uma questão que eu sempre tento trazer é olhar a questão de gênero e perceber um pouco bom e essas mulheres elas ocupam o mesmo espaço de trabalho elas compartilham enquanto mulheres elas compartilham um espaço de trabalho com as mulheres brancas também e sempre levando em consideração aquilo né onde que essas imagens estão sendo publicadas quem é que está financiando essa fotografia e tudo mais então pegando ainda o exemplo eu estou trabalhando aqui mais com a Colonial Heimat que é uma colônia e pátria o nome da revista e era a revista da Liga de Mulheres da Sociedade de Colonização Alemanha então uma liga que apoiava o projeto colonial não só apoiava no sentido de divulgar mas como também como um grande problema do colonialismo alemão era a miscigenação eles queriam acabar com o casamento interracial tinha a partir de 1904 uma proibição enquanto lei essa Liga de Mulheres também atuava para enviar mulheres alemãs para a África tinha todo um investimento nisso assim e é interessante ver como é que elas então vão reproduzir fotografia sobre as africanas essas duas fotografias aqui do canto esquerdo me chamaram a atenção porque a gente vê muitas a questão da fotografia de cunho etnográfico ou cenas e tipos onde as pessoas são colocadas frente, lado, costas uma ao lado da outra mas aqui no caso são trabalhadores porque as vestimentas são aventais são roupas que normalmente essas pessoas vão utilizar quando elas vão adantar em trabalhos domésticos urbanos seja em hotel seja em casas mesmo de colonos então qual é o sentido de você enquadrar um trabalhador num olhar do anseótico então é pensar um pouco que embora a gente possa olhar uma fotografia de trabalho mas também não deixa de ser uma fotografia com esse olhar etnográfico então é pensar a minha questão e eu estou trazendo aqui mais questões do que respostas é justamente isso no contexto colonial e não só no contexto colonial mas a fotografia ela essas margens que é difícil dizer onde que você poderia categorizar esse tipo de imagem por exemplo e outras coisas que daí é mais em relação a questão do trabalho por exemplo quem precisa usar a vental quem precisa usar a touca por exemplo aí quando eu encontro fotografias onde essas alemãs e africanas e o que eu acho também bem complicado porque para daí alemãs eu tenho uma nacionalidade para as africanas eu coloco como um grande grupo que é outra coisa que eu sempre me questiono eu suponho que aqui sejam mulheres herreiros mas de novo não tenho muitas informações para afirmar aqui a gente tem uma fotografia onde você tem de novo essa repetição de padrão quem está de um lado quem está acima quem está abaixo mas não necessariamente ser acima ou abaixo mas sempre é um afastamento dentro da imagem mas elas estão compartilhando a mesma atividade lavar a roupa mas não a mesma posição não a mesma tarefa naquele momento ou talvez a mesma tarefa mas não a mesma atividade alguém está lavando alguém vai pegar para estender e me chama atenção a questão dos trajes ou seja quem que vai ter que raspar o cabelo quem que vai ter que botar um lenço que bom a gente pode chamar hoje de turbante mas será que naquele momento era turbante se a gente olha os grupos da Namíbia essas mulheres não usavam esse tipo de adereço no cabelo antes de adentrar o trabalho doméstico urbano então são esses tipos de questões que eu tenho trago para para pesquisa no nível do doutorado agora e bom e aí eu trago essa última sequência que na verdade não é sobre trabalho mas está dentro dessa revista Colônia Unheimat e é uma questão que me faz é uma sequência fotográfica não é uma sequência mas uma seleção que eu trouxe que me faz pensar um pouco isso o que é a fotografia em situação colonial o que significa violência no contexto colonial e o que significa violência nas fotografias então pegando um gancho de um pouco do que a professora Filipe comentou dessas imagens que reverberam violência muito rapidamente que a gente não se questiona se se reproduz ou não aqui a primeira vez que eu me deparei com essa fotografia foi essa primeira aqui no canto esquerdo foi olhando a revista Colônia Unheimat porque essa fotografia ficava na última página perto dos anúncios e não tinha nenhuma reportagem ao redor matéria sobre sei lá educação nas colônias letramento dos africanos esse tipo de não sou eu que estou falando isso é como essas revistas coloniais traziam a única mensagem que tinha na legenda era Colônia Unheimat a revista Colônia e Pátria nos camarões era essa informação ou seja a mulher ali ela está ignorada na legenda a legenda não traz nenhuma informação sobre ela a revista foi publicada em 1911 então se a fotografia foi feita anterior a 1911 mas também não tinha o nome do fotógrafo o nome dessa mulher também não está e aí depois eu encontrei essa versão aqui no Arquivo Nacional da Alemanha ele está digitalizado e na verdade dá para pedir eu já pedi a solicitação para receber o arquivo aqui é só fiz um print da tela por isso que está esse bundes arquivo mas pode se solicitar e também as informações são a mesma você tem só o número da imagem que é cerca de 1911 e aí por último eu me deparei com essa outra versão talvez essa mesma fotografia na uma revista que é bem famosa aqui na Alemanha que é The Spiegel que é uma revista sei lá não é uma veja no Brasil mas é uma revista assim tipo a National Geographic tem umas reportagens tem temas históricos e era uma sessão especial sobre uma edição especial sobre o colonelismo alemão que foi lançada esse ano 2021 e quando eu vi a fotografia a página inteira e quando eu vi essa foto a minha primeira reação foi achar a imagem linda porque as cores estão muito harmônicas a pele está brilhosa os tons estão dialogando então é uma imagem muito harmônica só que enquanto historiadora eu sabia o que tinha nesses elementos então não tinha como não ter um incômodo também e aí eu trago a questão que eu acho que a gente já conversou um pouco mas não tinha como saber o que devia vir antes que é o que faz com essas imagens porque por um lado eu estava pensando também no trabalho da professora Ariela que é pensar bom ela dá às vezes numa outra fala ela comentou bom a gente pode parar de fotografar a gente pode não mexer mais nessas imagens ou a gente pode interferir nessas imagens só que eu também fico pensando até que ponto embelezamento adicionar cor trazer tom suave você traz uma harmonia ou reproduz ou reforça uma harmonia que também é complicada por outro lado eu já vi fotografias do contexto do colonialismo reproduzidas em páginas sobre beleza negra movimentos de emancipação onde você traz por exemplo a questão das tranças do trançado e pensar essa coisa da herança que também é importante você não tem registro aí você tem essa fotografia essa fotografia pode vir como não uma evidência mas como um pedaço de que olha existiu isso mas como é que você traz o contexto também dessa imagem e trazer um pouco também essa discussão sobre reprodução porque a gente sempre volta para o trabalho fundamental quando trabalha com fotografia que é a questão do Walter Benjamin e a reprodutibilidade mas ele não fala da reprodutibilidade digital que é o que a gente tem hoje que a gente não fala porque não tinha e que essas discussões de bom disponibiliza digital quem vai ter acesso quem pode reproduzir aqui porque ao mesmo tempo se eu pude fazer minha dissertação meu trabalho de TCC quando eu estava no Brasil sobre o colonialismo alemão foi porque parte desse material estava disponível online então eu me questiono porque ao mesmo tempo dialogando com colegas namibianos por exemplo eles comentam também pois é a gente não tem condição de manter um acervo fotográfico porque tem um custo de manutenção desses rolos de filme e tudo mais a Alemanha vai sempre pagar vai pagar manutenção né por outro lado digitaliza essas pessoas vão ter acesso mas quem é mais que vai ter acesso né e bom essas são as questões que eu fico me deparando na minha pesquisa que tenho desenvolvido e também pensando se a gente não mostra a gente pode acabar porque nessa edição da Espiga que é muito boa eles entrevistaram vários historiadores e tudo mais ao mesmo tempo as imagens fotográficas em relação ao colonialismo elas vem um pouco nessa conotação e que pode deixar passar uma harmonia que a gente sabe que não é a base do colonialismo né eu acho que uma coisa que é muito clara para historiadores que trabalham com história do colonialismo é que a base da sociedade colonial é a violência e tão claro é que a gente olha para essa imagem a gente consegue perceber elementos de violência seja por ter que reformular o cabelo seja porque você está sendo você está desmembrando talvez uma cultura e transformando em outra não desmembrando mas interferindo em algumas dinâmicas e como a imagem ela pode um simples ato de adicionar cor apagar algumas coisas também bom, era isso e aguardo os comentários de você muito obrigado Ana Carolina eu acabei esquecendo Ana Clara quando estiver faltando assim cinco minutos eu vou falando para você porque você vai ficar ciente também então agora a gente vai ouvir o trabalho da Ana Clara Alves que atualmente é doutorada no programa de pós-graduação em antropologia da UF e ela atua nas áreas de antropologia religião islã imigração gênero corpo política discurso identidade e tem um trabalho fantástico com fotografia em contexto do Império Otomano um minuto já foi 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 ok obrigado bom o Marcos falou eu tenho uma formação em ciências sociais eu sou antropóloga a fotografia é um objeto de pesquisa recente para mim foi do final do ano passado para cá que eu tenho adentrado por conta da pandemia eu tive que reformular minha pesquisa de doutorado e tem sido incrível adentrar essa nova zona de estudos bom eu vou ter um título genérico aqui fotografia e orientalismo e ao longo da minha apresentação eu vou tentar ser bem sucinta porque eu sei que eu sou a última e as pessoas já estão cansadas então vou falar de forma breve sobre a minha pesquisa eu achei um acervo super interessante que é o acervo do PR de Gigor que é um colecionador de fotografias francês que tem a maior coleção de fotografias do Império Otomano que se tem registro hoje em dia esse acervo está disponibilizado pelo pelo GET o Search Institute e bom toda a minha pesquisa ela é feita a partir desse acervo esse acervo é o meu campo de pesquisa é o que eu tenho contato são essas fotografias também tem alguns cartões postais são mais de 5 mil fotografias é muita coisa então eu vou tentar falar de forma geral um pouco sobre o contexto da fotografia no Império Otomano a atual Turquia como a gente conhece um pouco dos desobramentos da fotografia nesse local e um pouco do que eu estou pensando em desdobrar para a minha pesquisa é algo a gente sabe que a descoberta da fotografia não sei o anúncio da fotografia foi em 1839 imediatamente o Oriente Médio o que a gente entende por Oriente Médio foi um foco de interesse para os fotógrafos europeus dizia-se que a luz do Egito era a melhor luz para ser fotografada então quase prontamente foram fabricadas produzidas imagens sobre esses locais e você tem duas vertentes de comércio que começa a se desenvolver a partir dessa produção de imagens você tem um comércio britânico de busca de imagens dessas terras sagradas pelos ingleses protestantes e por outro lado você tem os franceses que tem esse grande apreço pelo exótico pelo sexual e esse comércio começa a ser desenvolvido e a partir de 1870 além de fotógrafos europeus alguns lugares do Oriente começam a ter estúdios locais como Irã e Teirã e onde eu estudo principalmente a cidade de Constantinopla atual Istambul Istambul é um local interessante porque é uma ponte cultural enorme é uma cidade que fica como eles falam metade lá metade cá metade no Oriente metade no Ocidente e essa inserção da prática fotográfica lá acaba se tornando um boom se torna um polo fotográfico a partir do final do século XIX e aí você tem uma série de estúdios e tem uma coisa muito interessante nesse declínio do Império Otomano gente, depois se vocês quiserem me perguntar um pouco mais porque se eu falar tudo vai ficar muito grande mas esse declínio do Império Otomano ele vem tomado por uma série de medidas de modernização também porque os otomanos tinham o interesse de se equivaler tanto bélicamente quanto tecnologicamente aos europeus então assim essas práticas elas eram bem recebidas o Abduhamid II que era o imperador nessa época dessa ascensão da prática fotográfica no Império Otomano ele institucionaliza a prática fotográfica e ele faz vários álbuns de oficiais registrando tinha esse interesse assim e ao mesmo tempo os europeus quando iam fotografar Istambul eles eram norteados por essa mentalidade orientalista de tentar preservar um lugar que era suspenso no tempo e no espaço aquela coisa da antiguidade aquela coisa de uma terra misteriosa não civilizada então essas duas coisas não sei se são duas mas são coisas contraditórias que estavam o tempo inteiro operando ali bom aí você tem esse crescimento da prática fotográfica em Istambul começam a ter vários estúdios esses estúdios começam a produzir álbuns e mementos porque você também tem mementos no sentido de que as pessoas vão comprar as fotografias porque você tem um grande crescimento do turismo em Istambul no final do século XIX começo do século XX está próximo da Europa e os europeus buscam essas imagens também para levar e tal e aí você tem a construção de vários eles falam que tem uma construção sistemática de álbuns que os viajantes compravam e tal bom você tem um estúdio muito famoso que é o estúdio de Pascal Sebar Pascal Sebar e de Oalê que é um estúdio de um sírio e um francês mas depois fica só do sírio e esse estúdio ele produzia grande parte dessas fotografias também estão no acervo do Pierre de Digor todos esses que eu estou falando aqui eu parto do acervo então são fotografias de autores que estão lá no acervo e esses estúdios eles também estavam junto com todos esses elementos de todas essas confluências sociais você tem eles trabalhando junto com o imperador às vezes fazendo trabalhos por imperador eles entram em conflito com o imperador em certos momentos por praticarem fotografias que o imperador julgava de estereótipo de inferiorização dos otomanos então assim é tudo acontecendo ali de uma forma bem efervescente aqui eu trouxe uma fotografia que é uma fotografia de um oficial otomano está num álbum que chama Souvenir de Constantinopla e eram fotografias bem recorrentes essas dos oficiais e você tem toda uma uma estética de uma imposição de poder e organização que eram preceitos muito caros para o governo otomano uma outra coisa que eu queria deixar claro é que Istambul foi tão importante para essa história da fotografia pelo que eu tenho lido que eu trouxe a fotografia aqui não sei se vocês estão conseguindo ver não consigo ampliar que dizem que a fotografia panorâmica ela foi desenvolvida a partir dessas fotografias que eram tiradas do Bósforos que é um canal que corta Istambul e falam também que faz essa divisão do ocidente para o oriente e nessa busca de registrar essa paisagem por essa lógica orientalista uma lógica de uma paisagem exótica uma paisagem que emana essa coisa do mistério e da da antiguidade você tem essa construção de uma fotografia panorâmica de tentar registrar tudo isso e ao mesmo tempo que isso estava sendo feito Istambul estava passando por um processo de modernização muito grande então assim estava mudando muito a arquitetura então assim eram coisas bem conflitantes mesmo acontecendo ali mediante tudo isso eu cito aqui a Elizabeth Edwards todo mundo que conhece mas falando dessa questão da fotografia da capacidade de criar relações de ser uma materialidade viva e que vai construindo relações até hoje e aí eu queria expor aqui brevemente algumas coisas eu não sei se eu falo um pouco da Civo dá tempo Marcos de falar um pouco dá sim dá sim dá sim estou tentando ser rápido tenho 10 minutos ainda bom chegando no acervo em si o acervo do PR de Gora é o acervo que contém todas essas fotografias de onde eu vou partindo para fazer as minhas associações e pesquisas é um acervo muito grande ele está eu falei no site do do Guete está lá disponível para download as fotografias são organizadas em 10 séries tem fotografias de 1850 a 1958 o Império Otomano acaba mesmo em 1923 mas as fotografias tem essa o acervo vai além o PR de Gora é uma figura muito excêntrica ele fez essa coleção ele é um grande colecionador de fotografias mas ele era antes disso um colecionador de várias outras coisas inclusive de roupas ele teve uma loja de roupas turcas que ele vendia tecidos ele tinha uma loja que chamava Anastasia e fazia ele vendia ele falava que ele vendia muito roupas para festas de temática de mil e uma noites em Paris uma coisa bem orientalista mesmo uma lógica bem do exótico e dessa associação misteriosa interessante de tudo que tinha do outro lado que a gente entende como Oriente então ele é ser colecionador e essa hoje em dia está disponível no Guete esse conjunto enorme de fotografias e nessas fotografias tem de tudo e uma coisa que me chamou muita atenção que eu estava tentando construir no meu projeto que a Ana estava na minha defesa e que eu estou tentando construir até hoje é a presença do feminino nessas fotografias o corpo feminino e como ele está presente nas fotografias bom aí eu botei aqui essa fotografia bem famosa e tem uma coisa muito interessante que em muitos desses álbuns comercializados você tem uma sequência específica de isso bom gente isso eu pesquisei não é só a minha associação não mas você tem uma associação específica de temáticas primeiro você tem fotografias de monumentos paisagens tipos tipos de pessoas eles chamam pessoas vendedores de rua pessoas que estão trabalhando e passando e na última sessão desses álbuns você tem o que eles chamam de fotografia de arém que são as fotografias das mulheres exotizadas e sensualizadas né essas fotografias elas têm algumas algumas características que são recorrentes e são específicas que é sempre as mulheres em um cenário né pré-construído de é de arém né uma coisa assim mais que vai pra esse pra essa coisa do mistério elas estão semi-veladas o véu às vezes está caindo de lado e às vezes as mulheres se repetem dizem que muitas dessas mulheres eram modelos armênias né são até cristãs as armênias não são nem muçulmanas e que elas faziam as fotografias e existe uma gestualidade e uma performance bem interessante vou ver se tem mais fotografias aqui né e aí pensando com as fotografias como a Eduard se propõe né eu tento entender o que que é essa essa construção do feminino na fotografia otomana que passa por essa confluência de associações culturais né você tem um orientalismo muito forte operando ali de mulheres exotizadas de mulheres com essa coisa né essa essa como posso dizer fascinação pelo véu por suprir desejos que não são possíveis no ocidente e ao mesmo tempo você tem um contexto social otomano completamente complexo turbulento porque o império tava decaindo as mulheres nessa época já estavam né você tem um processo de escolarização né de grande parte da população em Istambul então as mulheres estavam começando a se alfabetizar as coisas estavam mudando e você tem tudo isso ali junto então assim eu achei as fotografias interessantes pra pensar porque na verdade existem pouquíssimos trabalhos sobre as mulheres otomanas por causa da proporção do império otomano que era enorme que é enorme a dificuldade né de usar essa categoria de tão generalizante né que é a mulher otomana mas ao mesmo tempo é um bom instrumento pra pensar né pra validar né a existência dessas mulheres e a forma como elas eram vistas né aqui tem uma outra fotografia também eu falo um pouco do site aqui mas acho que eu nem vou entrar nisso no geral deixa eu ver o que mais que eu posso dizer pra não falar muito né essa fotografia que é super interessante também que é uma fotografia de Arim também bem famosa né que são as mulheres nesse cenário bem delimitado com instrumentos e meio deitadas lânguidas isso são coisas que se repete e como eu disse tá sempre no final dos álbuns né essas imagens e aí é uma grande dificuldade sempre pra gente que faz esses estudos de Oriente Médio né generalizando completamente é sempre muito difícil pensar as mulheres nessas circunstâncias já é difícil em contextos em que o objeto de pesquisa é mais imediato e pelas fotografias é bem complicado mas tem sido interessante pensar né a forma como como o feminino é construído mesmo que esteticamente diante de tantas tantas confabulações e choques culturais então assim é um pouco isso que eu queria trazer é um pouco isso que tem sido a minha pesquisa eu não vou falar mais porque eu acho que já foi muito o que vocês acham a gente pode abrir para questões o que você acha Marcos eu agradeço Ana Clara e Ana Carolina pela apresentação acho que vocês trazem bastante questões assim que a gente está debatendo eu vou abrir para as perguntas porque tem a pergunta do que ficou da última ascensão do Rubem e tem tem também a Ari que colocou a pergunta aqui tem a professora Luciana que também colocou e a gente pode fazer juntar as três e vocês depois perguntar responder então Rubem pode falar então primeiro queria agradecer a Ana Clara a professora Filipe a Ana Carolina e a minha amiga desde aqui da Federal de Santa Catarina peço desculpa se eu me enrolar porque faz muito tempo que eu não participo de eventos mas ainda a minha questão era mais relacionada isso perpassa também um pouco do que a Ana Carolina falou mas uma coisa que a professora Filipa falou que era com relação a questão da associação entre a nudez feminina de corpos racializados e natureza e a percepção disso enquanto natureza enquanto disponibilidade né essa percepção de vulnerabilidade porque eu venho trabalho já há um tempinho com fotografias de caçadores desportistas na África Oriental e me parece que essa percepção essa associação entre natureza feminino e disponibilidade vulnerabilidade é uma coisa assim que incide diretamente é até curioso de ver uma coisa que incide diretamente sobre a representação dos calçadores de esportistas sobre as fotografias que eles produziam então e é uma coisa também essa percepção da indistinção né aquilo que a Ana Carolina estava falando sobre os trabalhadores né acho que era em camarões essa percepção assim um pouco de natureza que permeia a ideia da disponibilidade então queria ouvir um pouquinho da professora Felipa da Ana Carolina talvez sobre esse assunto é isso obrigado Maria para fazer a pergunta que você colocou aqui no chat um comentário Oi gente é na verdade era mais um comentário mesmo Marcos porque eu fiquei muito sensibilizada assim ouvindo né a essa a narrativa que a professora Felipa trouxe e também pensando as imagens da pesquisa da Ana Carolina e é exatamente isso assim me lembrou a Audrey Lord porque ela vai falar justamente isso né como essas mulheres elas enfim foram tornadas visíveis em álbuns em cartão postais enfim diversas possibilidades aí de circulação de imagens nesse contexto colonial que vocês estudam mas por outro lado né invisibilizadas pelo pelo racismo enfim era isso assim na verdade isso me toca me traz questões eu acho que sensíveis sabe e aí eu lembrei dessa reflexão da Audrey Lord mas não era uma pergunta era um comentário tá ótimo professora Luciana ela queria levantar uma questão pode falar também é obrigada obrigada as palestrantes muito interessante o painel realmente é muito legal eu queria levantar uma questão para a Ana Carolina em relação a essa coisa que ela falou que eu entendo que ela falou que ela consegue se relacionar com as alemãs né ela consegue entender e fala que elas são alemãs mas que as as mulheres negras ela se refere a elas como africanas sem saber né de quem são essas mulheres né então eu tava pensando assim uma uma maneira de lidar com isso é contactar as pessoas provavelmente no caso da Alemanha ainda tem devem ter algumas comunidades diaspóricas que as pessoas reconhecem se reconhecem reconhecem as suas comunidades de onde vem e é um trabalho eu acho que é muito legal e é interessante de pensar a fotografia como um veículo pra é fazer com que outras histórias é surjam né não só a história do colonialismo mas a história dessas outras pessoas que estão lá lavando a roupa sabe qual é a dinâmica que tá acontecendo ali é e eu botei aqui no no chat é um projeto que é do professor o professor é que é da era da Universidade de Soas do Soas que ele tá fazendo isso ele tá ele tá trabalhando com esse arquivo colonial de Serra Leone e ele tá levando as fotos pras comunidades e tentando entender né o que que como é que essas pessoas veem essas fotos hoje o que que o que que tem outras histórias pra ser contadas e ele tá fazendo um trabalho super interessante é não somente com na na África mas também é aqui em Londres com as comunidades diaspóricas e e e é interessante porque o que ele tá fazendo tá abrindo assim sabe tem gente que reage muito é é contra né esse tipo de porque no caso são fotografias bem etnográficas e tem outros que não que 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 conseguem interpretar essas imagens de um modo é trazendo mais pra lembranças de coisas passadas de familiares de de sinais que foram perdidos né da herança é cultural e coisa e tal e ele usa também artistas pra reinterpretar essas imagens é eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso é uma coisa legal é esse é um primeiro ponto relacionado a sua fala que eu achei muito legal outra coisa que você levantou assim é por alto né sobre a questão da do Walter Benjamin e a reproducibilidade e a falta da da aura tem o Andreas Hussein que é esse pensador ele é de literatura alemã mas que ele falou num artigo não muito recente mas que ele ele falou que o fato por exemplo do Bill Gates comprar essa coleção enorme de fotografias originais 15 milhões de fotografias originais né é é um sinal de que a fotografia analógica tá se tornando o original que aqui o Walter Benjamin se antigamente era obra de arte que não podia ser reproduzida né hoje são as fotografias analógicas que se tornam essa esse objeto aurático com a questão da digitalização que permite essa reprodução muito mais acentuada né do que era original acho que é interessante assim da gente pensar essa questão também né só isso chega pode responder se você quiser depois passo para a Ana Carolina se a Ana Clara quiser comentar também tá obrigada então vou vou começar pelo comentário do Ruben e é interessante essa comparação analogia com a caça porque há sem dúvida também uma tipologia muito presente de fotografia de caça não é o animal morto os homens brancos vestidos muitas vezes até com o corpo em cima do animal morto portanto uma encenação do claro muito óbvia do poder sobre essa essa conquista e muitas vezes também homens negros à volta nas fotografias não é já vi muitas que obviamente foram intermediários participaram foram determinantes nos percursos que fizeram e na própria estratégia de caça mas aparecem claro sem nome e identidade mas aparecem muitas vezes também na fotografia em relação em relação à nudez há de facto o etnográfico muitas destas fotografias para não dizer a sua maioria são feitas ao ar livre e isso também contribui claro são esses dois elementos eu se calhar não reforcei suficientemente esse do de estar em um ar livre são os dois elementos que vêm legitimar essa o poder fotografar e o poder expor a fotografia por um lado esta ideia de que as mulheres estão assim no seu dia a dia no seu cotidiano portanto como se o fotógrafo estivesse a passar e não está a interferir em nada no cenário fotográfico portanto não está a criar um estúdio e isso claro legitima sem dúvida e quando nós vemos quando nas exposições coloniais do Porto 34 mas tantas outras o que acontece é que também há uma encenação desse espaço da natureza exuberante e portanto quando a aldeia guineense está exposta no centro do Porto também está e isso muda tudo a Rosi havia por exemplo havia dioramas estátuas de mulheres negras dentro da exposição não sei Marcos estás a ver aquelas mulheres que estão a costurar umas bonecas de umas mulheres a costurar com umas freiras brancas que estão a ajudar mas aí estão dentro de um espaço e de facto a Rosita eu acho que só poderia estar num espaço exterior mesmo com muito frio não é? que era o frio que está no Porto mas isso dá-lhe uma outra legitimidade sem dúvida em relação ao a André Lord vou procurar em que texto da André Lord é que ela é que ela escreve sobre isso disse a Ariane irmã é irmã outsider aqui no Brasil foi traduzido está aqui até fui pegar vocês estão vendo aqui dá para ver está escuro irmã outsider está bem vou ver como se é que está traduzido aqui está bem eu por acaso tenho uma coisa dela mas não é essa e depois queria-te também que se a Luciana podia repetir-me o nome do professor do SOAS que está a fazer este trabalho Pou Basso está escrito no chat está bem está bem eu tenho eu prefiro não carregar em botão nenhum agora não vou achar de ver está bem pronto não sei se tenho mais alguma coisa a responder depois eu te mando Filipe eu copiei pode responder Ana Carolina tá bom obrigada bom Ruben sobre a questão dessa coisa da nudez da natureza acho que é bem isso que a professora Filipe já comentou não tem muito a acrescentar não para mim é sempre interessante ouvir só que quando a professora vai narrando algumas fotos eu tenho exemplos do colonialismo alemão também assim como se fosse o mesmo enquadramento mesmo para essas fotografias sempre ao ar livre e a única diferença que eu percebo é que as que são em estúdio trazem alguns adereços tem uma que é uma mulher da Namíbia e ela está com os seios despidos aí botam os colares para ressaltar mais ainda o busto e ela está segurando uma taça de espumante e aí a mensagem é feliz ano novo né e esse cartão postal eu vi pelo menos três variantes porque a lógica é essa africana ela está num tempo que ele não não muda ela não muda né porque tem essa coisa da atemporalidade do ser na lógica colonial mas enfim eu não teria muito a acrescentar não Ariane obrigada pela indicação de de leitura eu vou ler também para a professora Luciana na verdade já existem dois projetos que eu conheço assim um na Universidade de Hamburgo outro no eu acho que é Centro de Estudos da Namíbia que é na Basileia e eles têm tido esse cuidado de fazer trabalhos que tenham mais diálogo no sentido comunidades hoje né presentes hoje e algumas imagens trazer tentar identificar mas também tendo essa noção de que não é porque a fotografia foi feita por exemplo em doá-la nos camarões que as pessoas são de doá-la né tem isso a gente tem que pensar os processos migatórios dentro do próprio continente africano e dentro dessas colônias e porque a gente tem agora e é interessante que ele acabou lendo bastante bibliografia sobre história do trabalho na África trabalhadores imigrantes né então o que eu tenho feito também é questionar meus colegas que trabalham com história do trabalho aí eu vou para esses congressos apanho um monte porque eu chego lá com uma fotografia uma discussão de fotografia e eles vêm assim ah então é pois é mas o trabalho sabe enfim eu fico nesse e aí eu sempre pergunto vocês não acharam um trabalhador que tem câmera né porque é uma angústia minha e pessoal enquanto historiadora de não ter nome de africano na minha pesquisa assim tem claro que tem mas assim não se compara com a quantidade de alemães que eu tenho né mas eu estive na Namíbia ano passado logo quando a pandemia chegou aí lá eu me deparei com alguns projetos locais que eu fiquei muito por exemplo um livro de uma vez de duas mulheres eu não sei se elas eram antropólogas uma era jornalista e elas distribuíram câmeras da época da analógica olha que horrível falar isso né como se eu fosse assim a jovem nasci ontem mas a analógica e eles distribuíram para assim 40 pessoas e assim diversas né mulheres jovens velhos homens e crianças e pediram para as pessoas fotografarem e aí tem uma que eu fiz a foto da foto inclusive que é ela do lado de uma estátua de uma mulher de uma mulher inva que hoje é considerada assim a mulher exótica da Namíbia quando os turistas vão para a Namíbia eles batem essas mulheres elas inclusive vão para a capital e elas cobram pelas fotografias então você pode bater uma foto com elas mas elas cobram e elas estão lá para isso para vender a imagem delas elas cobram para você fotografar com elas e ela bateu uma foto e ela nessa fotografia do livro era a mulher com jeans uma roupa ocidental rindo batendo um assim do lado dessa estátua e eu achei muito interessante porque né eu sempre olho com essa questão da violência ali era como se fosse um riso tipo isso é absurdo que vocês ainda pensem que a gente é assim mas ao mesmo tempo também existem grupos assim né enfim todo mundo eu não tive esse contato com grupos de perguntar de fazer essa demarcação de de ah você conhece você identifica alguém e eu vou ser bem honesta que não é o meu objetivo agora até por questão de doutorado né o limite assim eu já estou no início do terceiro ano eu tenho uma tese para escrever então eu pretendo voltar para Namíbia assim que as vacinas e as taxas de 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 contaminação né permitirem mas eu estou sempre atenta na verdade que eu tento fazer é estar atenta com os projetos que tem então muito obrigado também por enviar esse projeto porque eu acho que isso é super importante também eu acho que era isso tinha mais alguma pergunta não sei se eu respondi tudo enfim acho que você conseguiu Ana Clara se ela quiser responder alguma coisa eu acho que também dialogam enfim Ana quer fazer um comentário depois eu faço eu posso é eu acho o que eu acho interessante é e eu acho que em certa medida acaba é reunindo todos os três as três abordagens né é aquilo que a gente vem tentando discutir nos nossos nos nossos seminários que é a dimensão do arquivo né é assim eu acho que não dá para transformar o arquivo em alguma coisa transparente né eu acho que a Filipa deixou bastante evidente né nas cenas etnográficas dela né nos frames etnográficos né como a montagem do arquivo né e a própria chegada dessas imagens no arquivo ela implica é numa biografia dessas imagens né como elas vão ganhando vida e eu acho que esse ganhar vida é muito importante ser destacado na pesquisa embora no caso da Ana Carolina se trabalhe com o recorte temático né é a questão da história do trabalho que eu acho bastante interessante é sobretudo se a gente pega né a forma como né o trabalhador negro ele se apresenta dentro desse quadro diaspórico né quando a gente inclusive aqui no Brasil essa discussão sobre o pós-abolição eu acho que está sendo fundamental para a gente refundar uma narrativa da historiografia brasileira né não se fala mas eu acho inclusive não se fala mais de primeira república nem de república velha mas de um pós-abolição né que define esse período republicano então acho que é importante pensar essa dimensão né e de como esses trabalhadores eles se organizam dentro dos quadros coloniais isso é interessante mas como né é é é essas imagens elas também estão organizadas na perspectiva do arquivo é por isso que eu acho que o trabalho da Ana Clara é é interessante né embora ela tenha meio que falado não eu a pandemia me obrigou a cair no colo da fotografia eu acho que você ia cair no colo da fotografia de qualquer maneira né sobretudo por conta da temática que você é tá trabalhando mas o fato de você ter mediações dentro do seu trabalho é faz com que a opacidade dessas imagens elas aumente né nenhuma a imagem fotográfica não é transparente né mas você tem níveis de opacidade né é pra vocês desenvolver e destrinchar essa essa aquilo que eu chamo de vida selvagem das imagens né elas sobretudo quando elas entram nesse em linha online em oline né elas começam a ganhar uma vida elas se reproduzem dentro eu tenho eu fico imaginando as imagens se reproduzindo por parte do gênese dentro dos ambientes virtuais eu crio umas 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 ficções meio malucas quando eu me deparo com uma essas imagens colorizadas e tal eu acho que a gente tá realmente trabalhando no outro patamar quando a gente trabalha na esfera digital por isso Ana Clara eu acho que o seu trabalho ele tem algumas algumas camadas de desafio que você vai ter que em certa medida mergulhar é por isso que eu acho que você tá num momento de confusão eu nem vou falar muito porque eu tava na sua banca fala aí é não então eu fiquei muito feliz assim de ver o trabalho vocês e os diálogos e principalmente como que os três trabalhos eles trazem essa dimensão da ética da pesquisa e de como que a gente tem que pensar nessa questão do arquivo que esse arquivo ele tem uma história mas que essa história ela pode também ser reconstruída na contemporaneidade com diversas vozes com diversas pessoas ali colaborando e pensando esse material e esse material ele não está no passado ele tá tem uma vida presente e essa vida presente ela não pode reverberar aquilo que ela foi anteriormente a gente tem que pensar esse arquivo de outra forma e agir que é justamente a questão que a Grada Clomba coloca que é você ter a reparação que é agir você ver essas questões ser afetadas e agir diante dela ter uma outra uma outra dimensão então eu fico extremamente feliz com essa sessão acho que foi incrível foi muito bom estar com vocês aqui a Ana Clara levantou a mãozinha para dar sem meus laços isso não, eu só queria falar não, eu amei os trabalhos eu adoro eu tô aprendendo eu adoro ouvir esse incrível trabalho da Filipe e tem uma coisa que eu acho muito interessante que perpassa essas fotografias de uma realidade que efetivamente não estávamos não tem como saber mas que me parece que a imagem ela segura uma tensão ela tem esse aspecto civilizatório mesmo ela tá segurando um monte de coisa e na hora que você olha atentamente isso explode e aí a gente consegue ver milhões de coisas então assim eu achei muito interessante isso acho que isso perpassa pelo meu e por todos os trabalhos de forma mais desenvolvida e tal mas assim eu acho extremamente interessante porque a fotografia em si ela tem esse aspecto de conter do frame e assim a partir do momento que você deposita uma dedicação no olhar isso transborda então achei muito interessante eu adorei a apresentação tanto da professora Filipe quanto da Ana Mariana, você quer fazer um comentário? se ela quiser fazer Carmo quer falar alguma coisa? então apertou todos os botões e saiu acabou saindo apertou todos os botões e na hora de falar em vez de botar o microfone agora voltou não, era só para dar os parabéns dizer que eu adorei adorei o trabalho da Filipe e das Ana e estão todas de parabéns foi muito bom muito instigante e principalmente pensar essa dimensão ética também da gente no trabalho com as imagens acho que isso foi super importante na fala de vocês era só para dar os parabéns e aí eu queria deixar esse momento para vocês quiserem dar uma palavra final que a gente está terminando pode começar Filipe se quiser depois a Ana a Ana Clara e a Ana Carolina podem seguir em sequência eu? Marcos? sim bem vocês devem querer ir almoçar eu já consegui lançar eu já consegui lançar aqui disfarçadamente mas vocês devem estar cheios de fome não só dizer que gostei muito e que espero que continuemos entretanto eu claro que só só falei sobre a primeira parte eu tinha duas partes claro que só deu tempo para a primeira no fundo a outra era a geral que até entretanto a Ana tem o powerpoint e depois pode ver um bocadinho de que é que trata só dizer-vos que o filme o documentário onde participei e onde sou com a autora chamado Visões do Império estreou há duas semanas ou três em Lisboa estreou no dia 5 de maio e vai para as salas de cinema em Lisboa na é 15 de julho e depois eu até posso perguntar à produtora se irá se há hipótese de ir para outros lugares ou para o Brasil etc enfim não sei não conheço ainda como é que funciona este lado do mercado dos filmes mas depois se quiserem até poderíamos fazer uma discussão sobre isso porque foi muito interessante também o próprio processo de uma realizadora e dois historiadores e as diferenças as questões que surgiram em relação a quem é que devia falar e quem é que não devia enfim pronto mas isto é outra conversa que eu gostaria muito de partilhar convosco mas já não vai poder ser hoje mas ano que vem quando a gente tiver todo mundo vacinado a gente vai fazer Maria do Carmo Rainho também está no nosso projeto a gente está pensando em fazer um evento final guardando dinheirinho para trazer vocês para cá ótimo vai ser ótimo ter esse momento de troca e de pensar essas dimensões pode ir Ana Carolina depois Ana Clara só agradecer eu também já passo a hora do almoço aqui então não está tudo bem mas muito obrigada por todos os comentários por também essa oportunidade de falar porque quando a gente pode conversar sobre a pesquisa a gente vai ajeitando ideias e fiquei muito curiosa também para ler o texto da professora Filipe quando vou sair porque eu achei que é uma acho que é uma coisa que é uma nova metodologia para pensar a imagem também como é que pesquisa imagem fala e usa ela sem reproduzir ela enfim fiquei muito e vocês já me ajudaram vocês já me ajudaram também porque eu estava aqui a não conseguir acabar muito obrigada gente ah eu só quero agradecer obrigado foi ótimo aprendi horrores obrigada então a gente fecha o segundo a segunda sessão do nosso seminário e mês que vem nós teremos a presença do professor Luciano que está aqui acompanhando e convidamos a todos assim a permanecer e estar participando das nossas sessões ao longo do ano agradeço muito então me avisem por e-mail está bem porque eu não não tenho outra forma de ver a gente avisa e vai eu vou ter mais atenção que dessa vez eu avisei muito em cima da hora inclusive as pessoas que estão participando como apresentadores porque o seminário já está todo fechado a gente só não fechou as datas por conta para não não ocupar uma fazer uma agenda tão restrita mas à medida que a gente é vá criando os links a gente vá passando para vocês tá bom? Então tchau gente muito obrigada vou lá agora parar de gravar beijos obrigada Marcos